Boa tarde, comunidade progressista do canal DCM TV, o seu canal de notícias no Facebook, no YouTube e na Twitch. Eu sou Marília Besnos e vou apresentar para você o Sabadão do DCM. Hoje é dia 9 de outubro de 21, agora são 5 horas e 18 minutos. Agradeço muito quem teve paciência para esperar a gente começar. Tivemos um pequeno problema técnico, nossa internet está realmente muito complicada, mas vamos lá, conto com vocês aí para segurar essa live do início ao fim. Assistam, por favor, chamem a família, os amigos, compartilhem loucamente. Por favor, usem também as formas de engajamento simples de cada plataforma aqui no YouTube. Você afunda o dedo no like, no Facebook, reage ao vídeo e na Twitch aciona o coraçãozinho roxo para dizer que você segue este canal. Deixa eu cumprimentar as primeiras pessoas que estão chegando aqui. Carmen Adam, que é nossa membra, dando boa tarde. Seja você também membro do DCM TV aqui no YouTube. Isso nos permite planejar nossos investimentos em jornalismo e, quem sabe, melhorar a nossa internet. Davi Ribeiro está aqui. Boa tarde, viva a democracia, viva a Lula, viva o povo brasileiro, diz ele. Ângela Almeida Moraes. Ouvi a gravação desse médico do CFM. Uma vergonha. Esse homem tem que ser caçado da medicina. Que horror. Hashtag Fora Bolsonaro. Antemo Scott Feliciano, que é nosso membro, está aqui aguardando pacientemente. Muito obrigada. Fernando Melo, quem mais está aqui? Leandro Mariano, presente em todas as lives, falando... Eu amo o céu com a cor mais quente. Eu tenho a cor do meu povo, a cor da minha gente. Que bonitinho. Jovem Basquiat, meu mundo é diferente. Eu sou um dos poucos que não esconde o que sente. Adorei, Leandro. Está cheio aqui de estrofes desse poema lindo. E aí eu vou pulando aqui. Deixa eu ver quem mais estava chegando no comecinho. Cristiano, certeza que verei o presidente do CFM na cadeia. Leandro Mariano, manda um sticker. Mande você também. Um superchat de baixo valor logo na entrada, dizendo que você prestigia o DCM. E dando essa força para a gente já de entrada, como faz Sofia Leal. Pingo para prestigiar o DCM e admiração. E o admirado Enio, fora Queiroga, a corja do CFM. E o Boca Podre, apelido que o Leandro Fortes deu para o Bolsonaro. Muito bem dado. Deixa eu ver. Valdenice Vieira, boa tarde. Tarde chuvosa aqui em Cascavel, Paraná. Cláudia Scherbaum, que manda aqui seu pingo. Muito obrigada, minha querida. Vandinho Silveira falando sabadão do DCM. Aguardando ser o Fluminero presente. Quem mais? Desci Batista Janelato, sempre aqui dando corações para a gente. Gilberto Antonioli. Já tem membro novo nessa live. Que maravilha. Deixa eu receber Jeremi da Silva. Seja muito bem-vindo como membro do canal. Os membros são muito importantes. Deixa eu botar aqui na tela para todo mundo ver. Verdinho aí, dando seu selo de aprovação ao nosso jornalismo. Muito obrigada, Red Forte América Brasil. Pingando com gratidão, DCM. Então, é isso. A sala já está enchendo. Agradeço demais a quem está compartilhando. Compartilhem mais. Não esqueçam de dar like. Verifique se está inscrito no canal DCM TV. A Vera Pascoaleto recebeu o espirro em meu ouvido. Saúde aqui para a gente. E o Marcelo Klaff, que também dando seu pingo. Vamos, então, receber o ativista Enio Barroso Filho. Que eu falei ontem na live. Que ele deve ser a ficha número 001 de filiação ao PT. E o jornalista, o editor e diretor deste canal, Kiko Nogueira. Muito boa tarde, meus queridos. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde, Marília. Boa tarde, Kiko. Antes de qualquer coisa, preciso cumprir um desejo. Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! O telespectador assíduo do DCM aqui não podia deixar de cumprimentá-los dessa maneira, né? É isso aí. Vocês entraram na nossa vida, né? Nós aqui. E agora a gente também fica muito honrado de poder contribuir aqui, de participar. Prazer é todo nosso, querido Enio Barroso Filho. Cachacista e esquerdista da peste e da gota serena. Ex-quimicuzinho, especialista em radicais livres, ex-domador de burro bravo e, atualmente, arengueiro. Por isso, arengueiro é porque eu tentei fazer um canal do YouTube chamado Bocal do Arengueiro. Porque eu tinha um blog antes, né? Era o Petrain das 13, lá. Quando começou o movimento de blogueiros e tal, que era um blog de humor. Aí eu tentei depois... Como não podia mais... Ficou muito mais difícil digitar, né? Então, aí eu falei, agora eu vou de boca. Daí ficou Bocal. E arengueiro é porque arenga, treta, rolo. Essas coisas que eu sei fazer. Mas grande, Enio. Vamos falar um pouquinho aqui, Enio, sobre várias coisas. Claro, mas antes... Como é que você tá? Tá tudo certinho com você? Você tá animado? Tá otimista? Tá achando que o Brasil tem jeito? É melhor jogar fora com a chave dentro? Eu sempre fui otimista, Kiko. Se eu não fosse otimista, eu estaria vivo. Por quê? Vou falar uma coisa do lado pessoal. A partir da saúde. Eu tenho 64 anos, bem bebidos. E quando eu tinha 28 anos, eu morava em Porto Alegre e eu tive o meu diagnóstico de distrofia muscular progressiva. Claro. Né? E é uma doença degenerativa que vai... Ela vai... Você vai perdendo tônus muscular, né? Você perde a força muscular ao longo dos anos. Então, isso foi em 1985. Eu tava no auge... Eu sou químico, químico industrial, e tava no auge da minha carreira, trabalhando numa subsidiária da Petrobras, tal, ganhando bem. Morava em Porto Alegre nesse período. E foi o ano que nasceu a minha primeira filha, do meu primeiro casamento. Então, tava assim bombando na vida, né? Novinho, tudo novo. E aí vem o diagnóstico. E então, aquilo pra mim foi um baque, né? Porque, claro, eu tinha casos na minha família. Um tio meu e minha tia, que também eram cometidos a mesma enfermidade, uma tia tinha morrido por insuficiência respiratória, porque, no caso dela, atrofiou só o diafragma. E um tio meu, que é mais velho do que eu, 10 anos, 12 anos, tá vivo ainda. Mas com muito sofrimento e tal. Era um dos casos mais, assim, que a gente tinha mais contato. E eu acabei estudando a doença, né? Eu, que não tinha... Aí, quando eu comecei a sentir os sintomas, falei, pô, eu sou mais um deles, né? Então, aquilo foi muito ruim. Por que que eu falo otimista? Porque lá em Porto Alegre, como a doença, naquele momento, ainda não era muito conhecida, eu recebi um diagnóstico de um neurologista lá, um chutômetro do cara, que falou que eu teria mais de 5 anos de vida, no máximo, pra eu aproveitar bem. Pô, o cara fala um troço desse. Naquele momento, eu diria pra você que os dois primeiros anos foi difícil. mas aí, falei, ah, o jeito é vencer isso e vencer a vida. É virar o jogo, né? Porque tem duas coisas que eu nunca fui muito, assim, na conversa. Nunca fui muito na conversa, nem de médico, nem de pastor, porque você costuma... Você costuma ter problema, né? Então, eu tô aí, fazem mais de 35 anos que eu convivo com a Sofia, com dificuldade, é claro. Me aposentei muito cedo, por invalidez. Mas aí, eu me aposento em 1990. E aí, eu fui fazer aquilo que eu já fazia antes, quando era na minha juventude, que é fazer política. Que é o que eu mais gosto, né? Que é o que eu acho que nasci pra fazer. Então, eu entrei de cabeça na militância do PT. A Marília falou 001, não é 001. 001 é o Lula, né? Não sou eu. Eu sou um dos fundadores, como milhares, que naquele momento, no final da década de 70, que juntou... Olha, eu era militante sindical, sindicato dos Químicos de Santo André, lá no ABC. Naquele mesmo momento, no período das grandes greves da BC. Foi ali que eu conheci o Lula. Ele é sindicato metalúrgico, mas a gente tava numa chapa de oposição do sindicato dos Químicos de Santo André. E eu tava no movimento estudantil, porque eu estudava de noite. Fazia engenharia, que eu não completei. E fazia... E no domingo, minha mãe obrigava a ir à missa, e eu tive relações com a teologia da libertação. Então, as três vertentes que criaram o PT, eu tava atuando. Não tinha jeito de, naquele 10 de fevereiro de 1980, estar presente no colégio Sion, quando foi apresentado o manifesto de fundação do PT. Eu tava lá. E de lá pra cá, sempre militando... Antes... Aí eu fiz a minha profissão e tal, mas a partir de 1990, direto. Trabalhei em dois governos. Trabalhei no governo da Luísa Lundina e trabalhei no governo da Marta, em São Paulo. E trabalhei também como assessor parlamentar, vários vereadores, deputados, etc. mas o governo da Luísa Lundina... Eu trabalhei com o Roldá. Eu trabalhei na mesma secretaria. O Roldá trabalhava na secretaria, na época, administrações regionais. Ele era assessor da Aldeira Esposate. Era ele, o Pergolaro, tinha o Félix Sanches, que eu me lembro. Tinha o Wilson Bueno. Enfim, era um grupo que fazia assessoria nas administrações regionais. E eu estava na administração regional de Santana, que é onde eu pedi voto pro PT, é onde eu quis trabalhar. E ali eu fiquei os quatro anos daquele governo, que foi a maior escola da minha vida. Muito bem. Aí, essa é a questão do otimismo. É assim, é desafiar as piores... As piores... Os piores diagnósticos. Os piores diagnósticos e virar o jogo. Só tem jeito de virar o jogo, viu, Kiko? É com bom humor. Dando risada. É isso aí. Grande, hein? É isso aí. Antes rir do que chorar, embora nós tenhamos motivo de sobra pra chorar com esse desgoverno desgraçado. O Enio teve aí um diagnóstico de um médico dando pra ele cinco anos. É isso, né, Enio? Passaram-se 30 e poucos. Ele tá aí, atuante, pensando o Brasil e vivendo, vivendo. Mais um caso aí de um médico falando absurdos pra um cidadão brasileiro. E o nosso tema de hoje, meus amigos, é isso. É medicina, médicos e o que o pessoal do Pasquim, meu pai também falava, a chamada Máfia de Branco. Os médicos brasileiros. Que eu vou te falar, como diz o Nelson Rodrigues, Enio, o médico brasileiro, se não é canalha na véspera, é canalha no dia seguinte. Eu tô generalizando, porque eu tô revoltado um pouco, e me perdoem as exceções de prazo, que vocês já conhecem muito bem. Mas é uma categoria que tá, na minha opinião, com a reputação irremediavelmente manchada, por gente que deveria liderar o Brasil num momento aí que a gente tá enterrando 600 mil pessoas. Batemos a marca de 600 mil mortos, com genocida na presidência e os cúmplices. Um dos cúmplices é esse sujeito, presidente do Conselho Federal de Medicina, que deu uma entrevista para o Estadão, hoje estarrecedora, estarrecedora, tá? É o Mauro Ribeiro. E o vídeo dele circulando ontem é igualmente escabroso. É nojento. Eu vou passar o vídeo primeiro, antes da gente entrar aqui na entrevista desse sujeito. Mauro Ribeiro. Guardem esse nome. Espero que esse cara não apenas perca a licença, espero que ele seja preso. Vamos ouvir um pouquinho o que ele confessou num vídeo aqui do Metrópolis. Existem estudos observacionais em relação a hidroxoploroquina, mas não existe nenhuma evidência científica, nada de medicina baseada em evidência, que comprove alguma eficácia da hidroxoploroquina. Mas nós, numa decisão bastante fora do que nos é, fora das nossas normas, acabamos liberando o uso da hidroxoploroquina. Fizemos uma análise grande do que existe na literatura e não tem nenhum trabalho, realmente, que sustente a hidroxoploroquina como recomendável para o tratamento da Covid. No entanto, o Conselho Federal de Medicina liberou o uso. Não recomendou, mas liberou o uso. Nós não vamos conseguir recuperar o dano da época do governo da presidente Dilma e do ministro Alexandre Padilha. Nós teremos aproximadamente 1,5 milhão de médicos. É a popularização da medicina. E o presidente Bolsonaro já nos recebeu cinco vezes no Palácio do Planalto, desde que assumiu o governo, há um ano e quatro meses atrás. Todas as nossas reivindicações foram atendidas pelo presidente de Filipe. Todas as nossas reivindicações para o presidente de Filipe. Ele nunca falou, isso aqui eu não posso ter feito. O presidente nunca fez isso. E aí as coisas ficam muito mais fáceis. Porque quando existe diálogo, antes que as normas sejam postas, você tem a oportunidade de consensuar aquilo que vai ser proposto. E esse é o caminho que nós estamos seguindo no governo Bolsonaro. Então existe, sim, o apoio do Conselho Federal de Medicina ao Ministério da Saúde, ao presidente, porque hoje nós temos diálogo. Estivemos com o presidente Bolsonaro um pouco mais de uma semana atrás. O presidente ficou surpreso quando nós colocamos para ele que esse artigo tinha sido detrado na lei. E ele disse que nós podemos trabalhar para que esse veto seja revertido. E vamos lutar no Congresso Nacional para que esse veto seja derrubado com a própria concordância do presidente Bolsonaro. Esse homem simplesmente confessa que está receitando hidroxicloroquina. Ele diz que não está, mas na verdade ele está na medida em que ele não fala nada sobre o medicamento assumidamente ineficaz contra a Covid-19. Porque o Bolsonaro recebeu quatro ou cinco vezes e o Bolsonaro atendeu todos os pleitos desse lobby, desse lobby canalha, desse lobby assassino. Eu queria entender melhor, ele não deixa claro nem a matéria, tampouco. O que foi que o Bolsonaro topou? O que foi a moeda de troca? Esse quiprocó? Como é que foi o que ele negociou? E o que ele negociou? Esse sujeito se chama Mauro Ribeiro. Ele se orgulha de liderar mais de 500 mil médicos no Brasil. Critica abertamente a Dilma e o ex-ministro da Saúde, o Alexandre Padilha. Por quê? Por causa do Mais Médicos. Por causa do Mais Médicos. E agora apoia e dá, vamos dizer assim, uma sustentação profissional e corporativa à hidroxicloroquina, que é um remédio que não apenas é ineficaz, como mata pessoas com comorbidades. Esse sujeito é responsável. Esse sujeito tem as mãos sujas de sangue aí dos brasileiros, com essa cara de professorzinho, de cursinho, com essa carinha aí de guarda de Auschwitz. Não, estou fazendo isso porque ele admite que não há comprovação científica para se usar esses remédios. e, no entanto, ele mesmo assim diz que o médico pode receitar. Não se coloca contra. É completamente absurdo. É só no Brasil. É só no Brasil que o presidente da República continua falando mal de vacina. É só no Brasil que o maior conselho de medicina de um país não diz nada sobre o remédio que está lá nos maiores estudos como ineficaz contra a cloroquina ou tratamento precoce. A entrevista dele para o Estadão é das coisas mais criminosas que eu já vi nos últimos tempos. É uma confissão de assassinato. Em abril de 2020, um parecer desse sujeito, tá, usando o Conselho Federal de Medicina, liberou o uso dessas substâncias aí do tratamento precoce no combate à pandemia. E aí ele tem essa relação próxima. Ele é bolsonarista, é um puxa-saco. Tem foto dele com aquela cara de cachorro lambão do lado do Bolsonaro numa das reuniões que ele falou que ele teve com o presidente da República. Ele reclama do uso político da cloroquina quando ele só faz política. Olha só, segundo o presidente do CFM, diz essa entrevista para o Estadão, a experiência observacional do médico que atende os pacientes também deve ser levada em conta na decisão de prescrever a cloroquina ou não. Diz ele, aspas, é diferente o médico que fica no ar condicionado lendo estudo e que nunca viu um doente na vida. O que quer dizer isso? Aí, veja se isso não é chocante. Segundo esse Ribeiro, de 25% a 30% dos médicos brasileiros são favoráveis ao uso das substâncias. Aspas, não podemos pegar trabalhos científicos e tomar decisões apenas em cima disso. Caralho, vou tomar decisão em cima do quê? Do achismo do presidente da República? Do pessoal da Prevent Senior? Da mãe do doutor Mauro? Como é que você toma decisão científica? Em cima de trabalho científico? É uma loucura. É completamente absurdo. E sim, é criminoso. É criminoso o que esse cara está fazendo. Está sendo investigado na CPI. Mandou um vídeo que está circulando nos grupos bolsonaristas. Eu vou mostrar para vocês. E sempre com essa carinha arrogante de funcionário de campo de concentração que está cumprindo ordens do Guilherme e fazendo tudo funcionar. Por quê? Porque, sei lá. Porque ele acha que, em cima de uma especulação escabrosa e em cima de negacionismo tosco, o sujeito está matando as pessoas. Se isso não é um crime, não sei o que é. Vai pagar por isso, tenho fé. Vai pagar por isso, está se transformando um consenso. Não sou só eu que estou falando. A gente falou com o doutor Marques. A gente falou com gente do direito também de que a cloroquina é veneno. A cloroquina é veneno. E isso, com o tempo, quer dizer, desde maio do ano passado, já começou a se ter essa convicção. Agora, é uma certeza, segundo os estudos científicos, que esse imbecil ignora e que dizem que não serve para a Covid-19. E ele continua dando. Veja só. A entidade que representa os médicos, diz ele, com orgulho, é o CFM. E somos mais de 530 mil. Qual é o papel dele? Somos uma autarquia federal cujo objetivo maior é garantir à população boas condições de atendimento e saúde. Como é que essa pessoa diz isso? E, ao mesmo tempo, assiste a impassível a morte de 600 mil pessoas. É uma loucura. É uma doideira. Aí ele fala, olha só, a Covid é uma doença sobre a qual não sabemos nada. Como é que não sabemos nada? E os estudos? E as vacinas? Quer dizer, tem um conjunto já de conhecimento que permite tomar algumas conclusões. Veja só esse trecho da entrevista. O senhor falou que uma das atribuições do CFM ia estabelecer o que é tratamento experimental. O tratamento precoce não é experimental? Ele diz assim, não, não é. Não é. É o que, então? É um tratamento estabelecido como algo efetivo? Não é. Está matando as pessoas. E aí ele fala assim, olha, não me incomoda o fato de posicionamento do CFM ser diferente daquele preconizado pela OMS, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, a FDA e a própria Anvisa. Não, não incomoda ele. Quer dizer, é um negacionismo absolutamente espúrio e que tem aí como um de seus protagonistas um cara que tem o poder sobre 530 mil médicos. Eu fico chocado. São 12 médicos da Prevent Senior que tiveram coragem de denunciar aquela fábrica de mortos. Aquela fábrica. 12 entre 5 mil. Cadê os outros 4 mil e tanto? Onde é que estavam essas pessoas? Não estavam sendo incomodadas? Estavam dando cloroquina para seus pais? Esse homem, esse Mauro, é um criminoso. Esse homem precisa responder pelo que ele está falando. É inacreditável. Ou melhor, esse adjetivo eu já falei que ia parar de usar, porque tudo no Brasil se tornou isso. Não tem sentido. Como é que a gente pode engolir um troço desse? Aí eu vou mostrar para vocês o que está circulando em grupos de bolsonaristas. Um deles que eu sigo, vocês sabem disso, se chama Ordem e Progresso. E aí ele mandou esse vídeo para o pessoal, que é igualmente estúpido e negacionista como ele. Mas olha só o que está circulando. É esse grupo aqui, Ordem e Progresso. Ele mandou. Vamos ver. Meu nome é Mauro Ribeiro, sou presidente do Conselho Federal de Medicina e veio me dirigir hoje a você, médico e médicas brasileiras. Ontem tivemos a notícia que fomos colocados na CPI da Covid como investigados pelo senador Renan Calheiros. Fato que não nos surpreendeu. Apenas nós extraímos por eles não terem chamado até a CPI da Covid, de forma que nós pudéssemos ser a voz dos médicos brasileiros naquela comissão parlamentar de inquérito, em que se tratou sobre medicina, se tratou sobre tratamento médico e o Conselho Federal de Medicina e os médicos brasileiros não tiveram oportunidade de se pronunciar. Então nós estamos vindo até vocês, primeiro para enaltecer o trabalho de todos frente à CPI da Covid. Mais uma vez o Conselho Federal de Medicina se rende ao trabalho de vocês junto com todos os outros profissionais da área de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais e dentistas. Porque enquanto os políticos falam, enquanto os jornalistas falam, enquanto a justiça às vezes comete algumas injustiças, nós estamos à frente desse processo. Embora seja lamentável uma verdadeira tragédia, a maior tragédia sanitária da história da medicina brasileira, a história da nossa saúde, que 600 mil brasileiros aproximadamente já perderam a vida, por outro lado, não contrabalança as mortes, mas nós já salvamos quase 22 milhões de pessoas no país. Quase 22 milhões de pessoas no país. Não é dando cloroquina, doutor. Essa falácia é repetida pelos senadores bolsonaristas na CPI. Nós salvamos X vidas. E aí, além desse videozinho, canalha, tem um áudio... Perfeito. Chegou a hora. De uma senhora que mandou isso. Vai pra dentro da casa do Covilho de Lobos. A certeza versus o incerto, o duvidoso. Agora chegou a hora de nós, nós brasileiros, fazermos a nossa parte. Vamos compartilhar o máximo esse vídeo. Vamos convocar a população pra estar presente. Você entendeu? Assistindo essa situação, de nos manifestarmos, porque quem responde pela ciência do Brasil é o Conselho e os médicos que neles estão. E não políticos, vendedores de ditadura. Você entendeu? Vendedores de fotos nossas, principalmente as mulheres brasileiras lá fora, vendendo como se fosse prostituta. E nem tem um povo político que está aí pra vender produtos, se engrandecer e enriquecer cada vez mais diante da miséria e da desgraça alheia, chamada morte, através de uma situação dessa. Que eu saiba, político nem faculdade não é obrigado a ter pra poder pegar cargo e se eleger. Político compra voto. Político tem o ar de ser o rei com coroa, espada e tudo. A partir do momento que ele é simplesmente eleito, repudia, tripudia em cima dos eleitores. A ponto de se achar que tem um CRM pra poder discutir assunto que só diz e condiz e é de responsabilidade da nossa classe médica. Entenderam como é que está sendo usado esse cara? Ele está fazendo parte aí dessas milícias bolsonaristas, as redes sociais, como uma espécie de chancelador do assassinato das pessoas, dando cloroquina. É pra isso que ele está servindo. É pra isso que ele está servindo. Eu não vou nem colocar o resto do áudio porque essa mulher berrando o tempo todo e dizendo que os senadores da CPI não sabem nada, quem sabe é o doutor Mauro e o Conselho Federal de Medicina. Ele ainda diz, nessa entrevista para o Estadão, que eu fico pensando, como é que o cara pode falar uma coisa dessa? Não tem vergonha na cara? Não ocorreu a ele? Talvez melhor ficar quieto. Mas olha só, ele fala assim, tá? Quando perguntado sobre a questão de que não dá pra dizer que essas drogas não funcionam, é claro que dá porque estudos de instituições de saúde importantes do mundo, as mais importantes do mundo, mostraram a ineficácia contra a Covid-19. E aí ele fala assim, ó, se pegar uma média, pode ser que seja certo o que você está falando. Provavelmente até é. Veja se pode. Mas aí ele continua, e a experiência observacional do médico não está sendo levada em conta. E ela também é importante. Por isso delegamos essa decisão ao médico. Metade da população brasileira, ou até mais, quer fazer o tratamento precoce. De onde ele tirou isso? Que pesquisa é essa? Alguém me diz, se tiver alguém no chat pra mandar o link disso aí, eu duvido. Onde é que tá? Baseado em vozes da cabeça dele? Aí ele segue, de 25% a 30% dos médicos, segundo o levantamento nosso, já propõe o tratamento precoce. Metade da classe médica acredita no tratamento. Seja pelos trabalhos que lê, seja pela prática diária. Como é que você pode ministrar um troço desse baseado no que o médico, sei lá, diz pra você? Tem estudo provando o contrário. Aí você pega como eles gostam de dizer, o médico lá na ponta. O que quer dizer a ponta? A ponta é o cara que trabalha na UBS, na UPA, sei lá onde. Mas como é que esse cara se torna uma autoridade? Por que deveria ser? Aí ele fala, uma coisa é estarmos aqui no ar condicionado sem estresse, discutindo sobre o tratamento. Outra é estar na UPA, com o paciente inseguro, chorando na nossa frente, com medo da doença, com a família estressada. aí você pega e dá o negócio, vê se isso é justificativa. O médico tá estressado, tá a puta que eu pariu, a família tá visivelmente abalada e achando que tá com uma doença mortal. O que que o médico faz? Mete o kit covid, manda pra casa e reza. Pro Bolsonaro. Reza pra São Bolsonaro salvar. Veja a delinquência do argumento, a degeneração intelectual desse homem. Eu não posso tomar uma atitude qualquer baseada no meu achismo ou porque eu tô na chamada linha de frente. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Ora, eu vou começar a receitar óleo de rícino pra quem tá com, sei lá, tuberculose. Não tem nada a ver, mas baseado ainda, segundo o doutor Mauro, da minha vivência, do fato de eu estar na linha de frente ou na, né, como é que eles falam, na ponta do sei lá o quê, eu vou dar um remédio que não funciona. Ora, exatamente por isso eu não posso dar. A minha responsabilidade é essa. A tal da autonomia médica que esse cara fala o tempo todo, tá protegendo os amigos dele. Tá protegendo 530 mil assassinos. Tá protegendo assassinos. Tá protegendo gente que vai pro hospital, desesperada, recebe esse kit covid, depois volta pra casa e morre no quinto dia de infarto. Foi o que aconteceu com o Renan. Ex-repórter do DCM, tomou no quinto dia o coração dele e explodiu. Doutor Marcos Caseiro, mestre, quando liguei pra ele e contei, ele foi tá chativo comigo. Eu tava assim, pensando se é essa palavra, porque eu tenho boa fé ainda nas pessoas. Doutor Marcos falou, mataram o cara. É isso que esses caras tão fazendo. Máfia de branco. Máfia de branco. Não tem nada a ver com salvar vidas. Tem a ver com desovar o medicamento bom pro presidente da república, enriquecer ainda mais os laboratórios que fabricam esse medicamento. E os médicos faturarem, não fica muito claro como, mas pra esse sujeito, por exemplo, que confessa que teve 5 ou 4 vezes com o presidente da república, que atendeu todos os pleitos dele. É um lobby. Tem interesses comerciais, financeiros. Quais foram esses interesses que o presidente da república atendeu? Acabar com mais médicos, por exemplo? A gente sabe como é que foi o CFM com relação a mais médicos. O que que esse sujeito diz aí sobre a Dilma? E o Padilha, o que que ele tá se queixando? Exatamente dos cubanos, que tem uma visão humana do que é a medicina, no sentido de salvar vidas e que vão lá atender em lugares completamente miseráveis. A gente falou dos cubanos num primeiro documentário que o DCM fez, chamado Barão Doutor Melgaço. A gente fez vários documentários por crowdfunding. O primeiro foi esse. Eu vou colocar um trecho depois. O antimédico brasileiro, que eu repito, se não é canalha na véspera, é canalha no dia seguinte. É revoltante o que esse sujeito tá falando. Eu vou voltar a falar um pouco mais sobre isso aqui. Vou falar das faltas, vou falar da investigação a que ele tá sendo submetido por falta ao trabalho, por falta ao trabalho. Vou falar dos cubanos também, mas antes eu quero ouvir o meu querido Enio sobre isso, à luz exatamente do que ele passou com os médicos brasileiros. Diga lá, Enio. Gostou do Dr. Mauro? Rapaz, eu não tinha ouvido, eu não tinha escutado esse vídeo ainda não. Mas é como você disse, não tem mais nada que me surpreende, né? Depois daquela de óbito também é alta, eu esperava que era algum babaca aí que falou alguma piadinha, mas não, isso é método. esses caras, e ainda tem assim, é de uma hipocrisia, né? Vem... Primeiro que eu fiquei... Dois detalhes que eu peguei aqui. Ainda quer culpar a literatura, né? A nossa querida literatura. Primeiro é a Rosa Weber que vai lá que a literatura... Ele não tem prova contra ele, mas a literatura me autoriza. Agora vem um bosta ali do médico desse aí e fala assim, eu dei porque a literatura me autoriza. porra... Literatura também é ficção, né, ô imbecil? Eu não preciso ser médico pra saber que... que tem coisa que não dá. Você tem que seguir padrões. Olha, a minha profissão é químico. Tem padrão, tem norma, tem ética. A medicina tem padrão, tem norma, tem ética. Divulgado tem padrão, tem norma, tem ética. Quem sair da linha tá infringindo. É criminoso. Tem que ser punido. É revoltante. Olha aqui. Um tempo atrás apareceu... A gente quando tem uma doença que não tem tratamento, a minha doença não tem cura. Né? Não tem cura. Ninguém... Não vai enxertar músculo em mim. Mas apareceu um maluco, um tal de doutor Roberto, não sei das quantas lá de... de pisacicaba. E ele receitou um tratamento naquela base. Bom, a minha mãe, assim, que achou esse médico, sabe como é que é mãe, né, Kiko? Ela vai assim, pô, tem aqui um médico que me indicaram, vamos lá, não custa nada fazer o tratamento dele. Pô, você não tem nada, né? Você vai. Até bosta de vaca, você bosta na cama, sei lá. Aí... Pô, aí o médico tinha um tratamento que é uma base de... Aquele... O que chama de tendão? O mocotó. Você tem que comer tudo à base de mocotó. Toda a sua alimentação à base de mocotó. O tempo todo. Café da manhã, tarde e noite. Nós vamos criar músculo em você. E aí ele dava uma batelada de remédio. Era assim... Era uns cinco ou seis remédios. Três importados da França. Que você tinha que gastar uma baita grana pra importar porque aqui no Brasil não fabricava. E... E assim... Tudo assim me chutou, o cara fazendo experimento e tal. Esse cara... Bom, eu sou químico. Eu fui olhar a pilantra, né? Eu tomei por um tempo. Pô, eu falei... Larguei tudo. Eu falei... Não, vamos fazer isso. Isso é loucura, né? Eu vou me matar por... Eu posso morrer de deschofia, mas não vou morrer por envenenamento. Né? Bom, depois eu sei que esse médico andou sendo procurado, ele sumiu. E ele tinha um outro parceiro dele, que era um médico que, por coincidência, por fazer a parte... Era médico também. Mas era de demônios da garoa. Alguma das formações... Caramba! Então, olha só a duplinha que eu caí, né? Ele é muito bom pra tocar o cavaquinho dele, mas, pô, distrofia muscular é uma coisa séria, né? Enfim, cara, é assim... Estarecedor, né? Os caras falam de uma maneira tão tranquila, né? Essa coisa de óbito, cara. Vamos fazer teste. Vamos... Abre a pupila e o capeta já leva. O que que nós estamos falando? O que que nós estamos falando? Saúde pública, meu. Sabe? A gente que tem um pouco de esclarecimento, a gente estudou um pouquinho, a gente não cai nessa... Eu caí. Mas caí na boa fé, porque... Né? Pra atender minha mãe. Não me fez mal, não me matou. Mas poderia. Né? Poderia. E esses caras que chegam na... Não, não, não... Não, não... Primeiro assim, eu preciso dizer uma coisa. Nós vamos falar sobre Cuba em algum momento aqui. Vamos. E eu quero abrir dizendo o seguinte, que resume tudo. Quando eu cheguei em Cuba, eu fui procurar o diretor, o doutor Amado, o diretor da clínica que eu fiquei. Vou falar um pouco sobre como foi isso, mas primeiro eu quero dizer... Depois que a gente ficou amigo, fui perguntar pra ele, na opinião dele, qual é a diferença entre a medicina cubana praticada em Cuba e a medicina praticada no meu país ou no resto do mundo. A resposta é curta e grossa. No teu país, o primeiro exame que vão fazer com você é o da tua conta bancária, que é pra saber que tipo de tratamento que ele vai te aplicar. aqui em Cuba não há banco, não há conta bancária. Aqui ninguém tem cheque. Nós fazemos a medicina humanitária. Nós tratamos de salvar vidas como missão, como missão revolucionária. muito bom, antes de você continuar falando de Cuba, eu pediria pra Marília ler um pouquinho dos superchats que a gente vai falar exatamente dos mais médicos e tudo, e a sua experiência é riquíssima. Marília, nós temos superchats, ou o pessoal tá com o escorpião no bolso? Como é que tá aí? Lembrando a vocês da necessidade de colaborarem conosco pra gente fazer aqui o jornalismo que vocês conhecem tão bem. Certo, pessoal? Diga lá, Mar, o que você tem aí na mão, meu amor? Tenho muitas contribuições e muitas especiais cheias de carinho para o Enio. Deixa eu abrir seu microfone, Enio. Acho que tá jóia o som. Vamos lá, então. E três membros já nessa live, Kiko. Com certeza, vamos atingir a nossa meta de cinco membros. Os membros são os que permitem que a gente faça um planejamento dos nossos investimentos em jornalismo. Deixa eu rapidinho só mostrar que nós... Depois nós vamos dobrar a meta, né? Exatamente. Chegamos a cinco, a gente dobra a meta. Ó, escondi o Kiko um pouquinho só pra mostrar que são cinco categorias a partir de R$ 2,99 por mês. Você já ajuda o DCM a planejar os seus investimentos em jornalismo, não precisa ter cartão de crédito. Tem essa gracinha aqui do cartão Google Play que você compra em dinheiro numa farmácia, banca de revista e supermercado ou pede pela internet. Você pode comprar e pagar por boleto bancário. Então, não precisa ter cartão de crédito. Qualquer dúvida quanto ao uso desse cartão. Rapidinho, só avisar que o resgate do código que você tem que inserir na sua conta do Google é feito pela Play Store. Muita gente se atrapalha com isso e qualquer dúvida, manda e-mail pra mim que eu te ajudo com o maior carinho, tá bom? Além disso, nós temos um concurso cultural rolando. Temos já dez frases concorrendo. Se eu marcar até o dia que nós vamos entregar é o concurso do Fria Sanja. Agora eu vou esconder o Enio aqui um pouquinho. Envie superchat no valor. Salgadinho aí de R$ 50,00 realmente pra você investir no nosso jornalismo e concorrer a essa camiseta de altíssima qualidade que Sara Vivaca trouxe no colo dela de Londres para São Paulo. Me entregou em mãos e respondendo de forma criativa a seguinte frase porque a Sanja deve ser solto agora. Então vamos lá, todo mundo exercendo a criatividade e a generosidade com superchat de R$ 50,00. Ajuda essa live e concorre a essa camiseta incrível. A frase mais criativa é que vai levar, tá bom? Então agora eu vou ler todo mundo que está colaborando pra manter essa transmissão no ar. Os stickers eu vou ler no final da live, tá bom? Muitos, eu já li no comecinho, vou falar aqui. Mari Lopes, Mari Liki com muita força pra família DCM. Canal Família com maestria nas notícias. Obrigada, queridos. E vamos colaborar com o canal. Sucesso sempre. Leila Gomes dá um depoimento. Toda vez que vou ao médico dizem que eu ficarei em cadeira de rodas. Resultado, hoje tomo remédio pra depressão. Fico num quarto e não saio de casa. A não ser pro hospital, tratamento de AR e TVP. Puxa vida, Leila, muito boa sorte pra você. Força e procure sempre uma segunda opinião, né? Carmen Consuelo. Esse Mauro está pagando favores com a vida de 600 mil pessoas. Crápula. Elisângela Melo. Ele, o querido, é pura inspiração e força com coração vermelho pra ele. Sônia Leal. O pior é que muitos incautos se sentiram protegidos com a cloroquina e foram ao PS. Quando foram ao PS, já era tarde. Até porque um dos sintomas é fraqueza e se confunde com dengue. Marcos Caseiro está aqui na live. Maravilhoso. Manda um superchat generoso. Além de ser membro de amante e super parceiro. Obrigada, meu querido. Ele fala. Meu caro Kiko, esse cara é o irresponsável que não me representa, nem muitos médicos sérios. Ele não sabe o que fala. Lutarei enquanto estiver vivo para que este senhor vá para a cadeia junto com o chefe. Thelma Brandão é nova membra do canal. Voltou a ser membro. Muito obrigada. Muito bem-vinda. Marcia Nabuco fala. Meu primo de 73 anos com problemas de coração fez o tratamento precoce. Morreu de infarto. Jerrisson Costa. Jerrisson Costa acaba de se tornar membro. Já são quatro nessa live. Meu coração para você. Então, como vocês veem, não tivemos nenhuma pergunta, mas muitas contribuições. Só agradeço. Mandem mais. Estamos aqui. Vai lá, Kiko. Enio, mandaram um beijo para você. A Adriana Carla Amorim, viu? Mandou um beijo e todo o carinho dela para o Enio. Beleza, Adriana. É isso aí. Você conhece a Adriana, né? Ela é química também, pelo que eu entendi. Ela é química e por comum, né? Quanto quanto é. Olha só. O presidente do CFM, Mauro Ribeiro, é investigado no Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul, acusado de receber indevidamente 72 mil reais por pagamentos por 873 plantões médicos não realizados entre junho de 2013 e outubro de 2015, quando ele era servidor da prefeitura de Campo Grande e atuava na Santa Casa da cidade. O promotor Humberto Lapaferri oficiou a prefeitura para que a saída dele fosse retificada de exoneração a pedido por demissão dado abandono do cargo. Segundo o Ministério Público Estadual lá do Mato Grosso do Sul, outros nove médicos foram condenados a perda do cargo da prefeitura de Campo Grande na mesma época. Ribeiro teria evitado a demissão por abandono com uma manobra administrativa na qual ele pediu a exoneração e se comprometeu a devolver os valores recebidos irregularmente. Juntos, os dez médicos causaram prejuízo de quase 2 milhões ao município. Município pequeno, 2 milhões, faz muita falta de dinheiro público. Ainda segundo o Ministério Público, em parte do período em que teria cometido as irregularidades, Ribeiro já estava eleito como vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Veja que bom exemplo. E teria recebido cerca de 500 mil reais entre diárias, passagens aéreas e jetons por participação em reuniões do Conselho Federal de Medicina. Quer dizer que esse homem atende alguém? Quer dizer que esse homem que fala tanto aí, um médico na ponta da linha, essa cascata toda... Quando foi a última vez que teve com o paciente? Pelo jeito, não é muita prática desse doutor Mauro Ribeiro, não. E aí, diz ainda a ação judicial, o seguinte, resta evidente, portanto, à luz dos fatos, documentos e declarações colhidos no bojo destes autos, que houve legável benefício ilegal ao então servidor Mauro Luiz de Brito Ribeiro, por razões que a própria autoridade, o então corrigedor do município, desconhece. Esse é o presidente do CFM. Esse é o presidente do CFM, o bolsonarista Mauro Ribeiro. Eu vou lembrar um pouquinho o que é o CFM com relação ao corporativismo dos médicos. O CFM, em matéria de 2009, reverteu 68% das cassações de médicos nos três anos anteriores. 68% das cassações de médicos. Cassações questionadas no Conselho Federal de Medicina foram abrandadas para apenas que permitiram que os profissionais continuassem a clinicar. Na maior parte dos casos, a decisão foi suspendida por 30 dias, de acordo com dados do órgão levantados a pedido aqui nessa matéria. Houve dois casos em que a cassação foi revertida para absolvição somente em São Paulo, que concentra cerca de um terço dos médicos no Brasil. O balanço do Conselho Regional de Medicina indica que, de 450 punições de diferentes tipos, ocorrentas de 2006 a 2009, 52% foram reformadas em Brasília. De 31 cassações, só duas reverteram em recolhimento da carteira do médico. Outras 15 foram reformadas, 12 tramitam do CFM para avaliação e duas foram suspentas por ordem da justiça, o que independe do Conselho Federal. Então, assim, é uma gente que se protege, é uma gente que não deixa que os médicos que cometam crimes, que matem pessoas ou façam como o Enio passou algumas vezes ao longo da vida dele, sejam punidos. Segundo o Conselho Federal de Medicina, sei lá, o cara precisa aparecer matando alguém para ter o registro dele cassado. É tudo revertido, olha aqui, 68% das cassações. Serve para isso. Por isso você não vê nunca, ou vê muito raramente, esses caras sendo presos, esses caras tendo o registro cassado. Você vai lá e tem uma plaquinha que eles têm orgulho de exibir. Como é que foi feito isso? Como é que não retira nunca, apesar do que o sujeito possa fazer? Porque CFM está lá protegendo. Está lá sendo corporativista e fazendo o que se espera dessa gente. É uma máfia. É uma máfia. E essa máfia, essa milícia, essa milícia dá sustentação à política pública do presidente Bolsonaro no combate à pandemia. Acho que todo mundo se lembra da CPI, das próteses e órteses. Eu não sei, pelo menos para mim, foi muito marcante, depois de uma matéria do Fantástico. Era uma indústria de próteses e órteses médicas. Teve uma CPI. Esse cara foi convocado a falar, tem um vídeo dele. Bom, o resultado não deu em nada. Não deu em nada. As denúncias pesadíssimas, vídeos barra pesados, ninguém mais lembra. Não deu em nada. Nada. A investigação, o que foi feito, as recomendações da CPI, tudo acabou em pizza. Uma das denúncias era a de que as empresas entravam livremente na sala de cirurgia. Livremente na sala de cirurgia. Para tentar emplacar uma prótese ali de fabricação própria. Sem contar, claro, a grana em torno disso. Não teve um médico punido. Não aconteceu nada. O André Bergamini aqui, que era uma pessoa ouvida na época da CPI, disse que o Cremesp acrescentou um item importante na resolução dessa história aí. A proibição de que empresas fornecedoras tenham acesso ao campo operatório. Aí ele falava assim, hoje é uma feira, entra no centro cirúrgico. Tem várias empresas lá dentro aumentando o risco de infecção e outras coisas mais. Quer dizer, essa é a saúde brasileira. Isso aqui foi em 2014, essa CPI. O que melhorou de lá para cá com relação à ética médica? Só piorou. O que melhorou? Eles saíram às ruas pedindo para os cubanos voltarem para Cuba xingando. Aquela Mayra Pinheiro, cujo pai morreu agora de Covid-19. Estava lá xingando um senhor negro no aeroporto de Fortaleza. Estão todos aí. A doutora Mayra, inclusive, a capitã cloroquina, continua num cargo no Ministério da Saúde. Está tudo aí. Quer dizer, esses caras são o câncer do Brasil. Esse sujeito aí, ele precisa ser punido de maneira pedagógica. Pedagógica. Esse doutor Mauro Ribeiro. Ele não pode falar esses absurdos assim numa boa. Como se não acontecesse nada. É inacreditável. E aí eu queria falar um pouquinho, então, dos cubanos. Por favor, Enio. Mas antes eu só queria passar um vídeo do DCM curtinho para vocês darem uma olhada aqui sobre exatamente o Mais Médicos. Esse é o trailer do que a gente fez lá. É um filme de 50 minutos já contando essa história, tá? É curto e eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá. O Senado aprovou na noite dessa quarta-feira a medida provisória que institui o programa Mais Médicos. Doutor, e quando você precisa internar o paciente? Como é que fica o atendimento aqui fora? O problema da água é uma das coisas mais malas que tem a cidade. E eu não vou desconcordar de nós sermos o município mais pobre do Brasil. Porque eu acredito sim que nós somos. As mulheres que aparecem são as cubanas que a gente entrevistou para esse documentário. Depois eu vou passar mais uns trechos. Mas antes eu queria passar para o nosso querido Enio falar um pouquinho sobre isso, a saúde em Cuba, Enio. Não sei se você tem imagens também. Mas, por favor, você está falando da diferença. Qual que é, afinal, a diferença para os médicos brasileiros, no caso? A carinho, amor, dedicação, humanidade. Sabe? Essas coisas são nítidas. Cuba é o seguinte. Por que esses médicos cubanos, eles se... Ah, o cara aceita trabalhar lá no Cafundal da Amazônia, lá no Cabrobó de dentro, Cabrobó de fora? Os caras vão por quê? Por uma razão simples. Cuba não é muito diferente dessas regiões. Cuba é um país pobre devido ao bloqueio norte-americano criminoso de 50 anos. Desculpe, mas não posso bloquear seu smartphone para fazer... Estou com o celular aqui. Então, Cuba é um país pobre. Esses médicos estão acostumados a tratar pessoas que moram, às vezes, em situação... Cuba não tem precariedade, não tem miséria, mas tem regiões pobres. Porque você imagina... Vou fazer um comparativo. Todo mundo me pergunta como é que é Cuba. Se você mora aqui no Brasil, você gosta de ir a shopping? Você gosta de, de vez em quando, ir em um restaurante e comer algo diferente? Se você não vive sem uma roupa de marca? Não fazem nada. Então, as meninas são grávidas em seguida. E usam muito pouco métodos anticonceptivos também. Em isso, estamos trabalhando. Fazemos palestras na escola. Às vezes, com adolescentes, reunimos. Nos quantos fazemos com ele, com grupos de mulheres. Diga lá, Elia. Então, se você está acostumando com essas coisas, Cuba é um inferno para você. Agora, se você é pobre aqui no Brasil, e você tem dificuldade com educação, com saúde e com segurança pública, Cuba é um paraíso. Porque essas três coisas funcionam perfeitamente em Cuba. A educação, a saúde, que é a saúde familiar, a saúde pública. Essa cena que mostrou agora, essa última, da médica conversando na cozinha, aqui no Brasil. É lá em Cuba, tem um médico para cada quarteirão, que conhece a família, que conhece todo mundo. Eu fui criado junto. Eu fui criado médico enquanto trabalhar ali. Eu fui criado lugar onde ele conhece todo mundo. Respeitadíssima a médica. Então, se a pessoa que apresenta qualquer coisa, se é motivo para ir para consultar ou não, a médica encaminha dali. Então, é a médica da família de verdade, fazendo valer essa expressão. E tudo muito precário. Ainda que usam equipamentos da época da União Soviética, você vê lá muito equipamento. É tudo gambiarra. O cara, em vez de fita isolante, usa esparada para consertar o fio do raio-x. Você está fazendo um exame na rama. Sai a tomada, tem dois para segurar, para poder terminar o exame. É gambiarra. Mas funciona. Mas resolve. Quando eu saí de lá, tinha manchete no jornal Grama que Cuba tinha descoberto a vacina para câncer do pulmão. Aqui fora eu vi um monte de piada de médicos falando, é absurdo, câncer do pulmão. Mas Nova Iorque e, ao mesmo tempo, uma empresa de Nova Iorque quer patentear a tal da... Negociando com o governo para patentear a tal da vacina contra o câncer do pulmão. As pessoas americanas não admitem que como é que um país que desenvolve uma vacina tão importante assim. Cuba desenvolveu. Enfim, eu fiquei satisfeito com a relação... Você conversa com o médico urbano como se você conhecesse o cara há dezenas de anos, se fosse da sua família. Vou contar um casinho aqui. Tem um videozinho para você... Primeiro que um médico nunca te atende sozinho. Não é um consultório que um médico... Você viu que tinha duas médicas conversando em Lagoa? Sim. É sempre coletivo. Ah, que interessante. Encontro e discutem entre eles. Toda vez que... Primeiro que eu vou resumir como é que eu fui para lá. Uma companheira... Aliás, a esposa do Altamira Borges, a Sandra, ela que sugeriu que eu fosse a Cuba fazer um tratamento de distrofia muscular, porque lá tinha, não para curar a distrofia muscular, mas para amenizar, para melhorar a qualidade de vida, enfim, fazer uma série de... Um período de desatamento lá. E o preço era de 50 mil reais na época que o dinheiro brasileiro. Eu não tinha. Mas a internet, os amigos generosíssimos, criaram a campanha Vá para Cuba, companheiro, levantaram o dinheiro. E eu preciso contar isso aqui para fazer justiça. Toda campanha que você faz para mandar... Campanha para arrecadação de grana e tal, de solidariedade, é essa daí. No começo, todo mundo deposita tal, né? Eu abri uma conta, aí todo mundo depositou. E chega um momento que é normal dar uma baixadinha, né? Cai um pouco aquele fluxo que vai entrando. Quando eu estava ali mais ou menos 35 mil que eu tinha arrecadado, teve um evento no Sindicato dos Bancários, que o Lula estava, e eu fui para lá, para o evento, né? Durante a campanha. Aí o Lula desceu do carro, estava ali perto, e veio na minha direção. Aí todo mundo querendo fazer selfie, tirar a porta, não sei o quê. Aí o pessoal... Ô, Lula, está sabendo que o Duênio está indo para Cuba? Vá para Cuba acompanhando, está sabendo a campanha? Trouxe a Bélio. Trouxe a Bélio por mim, vá e fique por lá. Não volte nunca mais. Mal a menos. Pode ir, não volta. Aí você não vai ajudar? Ajudar porra nenhuma. Ele nunca me ajudou em nada. Só me atrapalhou. Vou ajudar porra nenhuma. Ajudar porra nenhuma. Bom, ele falou, brincou. O Lula é o Lula. É desse jeito, né? No dia seguinte ligaram na minha casa. Era o embaixador de Cuba. O embaixador de Cuba ligou em casa, falando em português, inclusive. O embaixador sabia português. Ele falou assim, eu estou falando aqui, embaixador e tal. Quanto que você arrecadou até agora? Ela lhe acabei. Estou com 35 mil. Olha, você pega esse dinheiro e já tem as passagens. E eu tinha. Porque o Walter Sanches... Vou dar nome, sim, porque é uma questão de gente... Eu tenho essa gratidão. Eu tenho o que dizer. O Walter Sanches, presidente da TVT, na época. O Walter tinha milhas de viagens que ele fez. Então, ele doou para mim. Porque era obrigatório eu, acompanhante. Ele doou a minha passagem, a minha e o meu irmão. E ele volta para Cuba. Então, as passagens ele tinha garantido. E tinha mais uns 35 mil. Aí, você vê como que você tem. Porque aqui em Cuba é uma lei. Cidadão cubano, residente, não gasta com saúde. Mas se o cidadão cubano, ele seja de Miami, não paga. Aqui paga. E qualquer outra parte do mundo paga. Porque eu acho justo, né? O cara vai fazer tratamento em Cuba, tem que pagar. Custa dinheiro para eles. O país são pobres. É uma forma de arrecadação também que eles têm lá. Então, eu fui. Acabei indo. Chegando em Cuba, fui tratado... O amigo do Lula. O amigo de Lula da Silva. Todo mundo via 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 e eu estava examinando o meu coração. Você pode ver quantos médicos tem ali. Tem um, dois, três, quatro. Tem mais um atrás. São cinco caras que estão fazendo o exame de coração com o ultrassom. Então, eles discutem entre si. Cada um fica olhando o lado. No final, meu coração estava tudo em ordem. E assim são todos os exames. Tudo é feito assim, sempre um grupo, equipe. E brincando o tempo todo. Então, você se sente assim... Uma confiança, sabe? Uma vontade de se curar. Uma vontade de se der certo. Aí você se empenha mais quando está lá. Sem contar a relação que você tem com o pacienteiro. A clínica que eu fiquei chama Centro Internacional de Regeneração de Enfermidades Neurológicas. O SIREN. E lá no SIREN, aí, essa cena é engraçada. Todos os médicos no meu quarto, de manhã. Só que aí, o Kiko, estava disputando a Copa América. E o Brasil era a seleção do Dunga. A gente estava perdendo todas. E os cubanos estavam torcendo para a Argentina. Eu era o único brasileiro. Você vai ver os meus dois fisioterapeutas. E aí, a médica falando sério. Desculpe, meu professor. Se você der para aumentar o som agora, você vai ver a zoeira. Vamos ouvir. Deixa eu botar o Vinícius aqui conosco, já, nos estúdios. Não, põe o Vinícius. Querido Vinícius. Ah, Vinícius, que prazer. Agora vem os dois. A gente está perdendo para a Colômbia. A gente está perdendo para a Colômbia. Não me fales mais do Brasil. Não vai ganhar ninguém. O mesmo que o Mundial. Se fosse a Colômbia, se eu tivesse sido outro equipo, eu tivesse metido 10 goles. Porque falaram aí, não está na frente. E então, quando um brasileiro não a coge, solo, não é ninguém. Paiaca. Eu não mato. O equipo dele está em número 12. Eu falei que eu era pobreista. Todos os equipos que tu apoias, perdem. Todos os equipos que tu apoias, perdem. Merem em 12, e o Brasil não vai classificar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vou ao dinásio hoje. Hoje tem assunto. Nós temos muito o que conversar. Esses dois são os dois fisioterapeutas que cuidaram de mim. O Alessandro e o Weynaldo. Esses caras são PHD em fisioterapia. Escrevem nas mais renomadas revistas científicas de fisioterapia do mundo. Entendeu? São esses dois aí. Sabe? Não tem essa coisa de o cara põe gravata, é autoridade. Médico em Cuba bate cartão, meu amigo. Aqui no Brasil... Ah, você sabe por que os médicos detestam tanto o PT? Trabalhamos dois governos. Porque nós fizemos esses caras bater ponto na prefeitura. E esses caras arrumavam aqueles dedos de silicone, que é impressão digital, para poder burlar. Nossa! Lembra disso? Lembro. Notícia. Lembro. Esses caras. Aí eles têm ódio, esses conselhos regionais todos ali. E vêm falar que é coisa de político. Se um cara se candidata para ser diretor ou presidente de conselho, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo política. Ninguém escolhe o presidente do conselho porque o cara é o mais estudado, com mais pensamento. Não, é o que mais faz política. É hipocrisia. Agora eu tenho que defender um bom médico, né? Estou aqui, num hospital, tratando de uma minhas duas elizitelas. Aqui os médicos todos são mais jovens. Eu estou sendo muito bem tratado. Os médicos aqui, excelentes. Eu não tenho do que me queixar aqui. Carinhosos, tanto quanto lá em Cuba. Parece que a mentalidade está mudando. Os velhos, os médicos mais, esses escrontos, é que detupam toda a classe, entendeu? Que estão, agora, lógico, em toda profissão, tem os ruins e tem os bons, né? Tem os ruins e tem os bons. Agora, não podemos deixar que a maioria se contamine com esses imbecis, esses... Eu vou usar a palavra assim, esses açougueiros, esses assassinos, que estão aí falando merda de cloroquina e vermicitina, enganando as pessoas por causa de dinheiro. Segue a grana, é o dinheiro, esses caras querem é money, 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 money. Ele quer saber qual é a tua conta bancária antes de te exatar. Vê o... Aquele... Esqueci o nome do norte-americano, que fez aquele documentário do SOS Saúde lá. Que é um famoso, esse vídeo está no Rio de Janeiro, esse fuziu aqui agora. Que o cara vai lá, o americano perdeu, cortou quatro dedos fazendo marcenaria em casa, pegou os quatro dedinhos dele, botou num saco de gelo e foi correndo para o socorro nos Estados Unidos. Aí o médico falou, para implantar um custa tanto, para implantar dois é tanto, né? Ele falou assim, então, implanta aí o indicador e o polegar, o resto não tem dinheiro. Sabe? É o Michael Moore. É, isso, o Michael Moore, tem que ver aquilo lá. E lá ele fala da medicina cubana, que foram os médicos cubanos que curaram os pulmões de todos aqueles bombeiros que se lascaram no 11 de setembro, porque não tinham dinheiro para ser tratado nos Estados Unidos. Foram se tratar lá em Cuba, o Michael Moore levou eles para lá. É só ver que é a medicina capitalista e a medicina humanitária. Olha, eu sei que assim, tem um vídeo que eu passei para a Marília, que é do Nelson, também que eu faço questão, para você ver como que o Lula é querido, como todo mundo, como se trata, o ambulanceiro. Esse Nelson é uma figura, ele é o cara que dirige as ambulâncias. Porque a gente ficava lá na clínica e depois tinha que ir de ambulância para o ginásio fazer a fisioterapia. Eu fiquei emocionado porque tem pessoas que estão focadas muito no meu coração. aí vem a Zephina. Aí vem a Zephina. Zephina, a médica que faz a zoonoterapia. Zephina, dá um saludo a Brasília. Um saludo a Brasília. Olha o sorriso. Muito bom, muito bom. É um mundo diferente nessa relação entre o paciente e o profissional. Estão fazendo piada aí com a zoonoterapia, mas lá em Cuba é obrigatório. Ah, é? É. É um estudo feito pelo próprio lá em Cuba. Segundo eles, essa zoonoterapia, você injeta ozônio. Até via não, porque a membrana que melhor absorve o ozônio, ela cria uma camada de proteção antioxidante em todos os órgãos. Então, você vai sofrer menos possibilidade de infecção, de envelhecimento de células. É um negócio sério. Sabe? Mas aqui vieram falar para curar vírus. Não tem nada a ver. Então, todo mundo era obrigatório. E era uma das brincadeiras que ele fazia lá entre os pacientes. La manguerita. Porque era um catéter, né? La manguerita. Ei meu, já tomou la manguerita? Porque para brasileiro, a manguerita tem o calibre de uma botelha de Coca-Cola. Para os outros, não. Aí eu brincava que eu não ia tomar a zoonoterapia. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu vou tomar. Foi brincando. E chegou no diretor da clínica, que me chamou no consultório. Você não vai tomar? Mas eu vou te explicar. É muito importante. É para vocês. É muito bom. Eu estou brincando. É uma piada. É broma. É claro que eu vou tomar. Mas o problema é o seguinte, doutor Lamato. Como é que eu vou chegar no Brasil e explicar que tomar no cu faz bem para a saúde? Não vai dar certo, entendeu? Era uma farra, né? Mas, ao mesmo tempo, o tratamento rolava. Você fica mais animado para fazer as coisas. Um paciente, ele incentiva o outro, né? Tinha lá, na hora de fazer a sessão fisioterápica, de vez em quando tinha um deles que gostava dessa salsa. Ele pegava a cadeirante, as meninas, tirava da maca e punha o som bem alto lá no ginásio e saia bailando, carregando ela no colo. Puta! Todo mundo gostava de bater palmas, sabe? Cara, você vê isso aqui no Brasil? Vamos ver, sabe? Carinho, amor, dedicação e, ao mesmo tempo, assim, te levantando a chá o tempo todo. Essa é a minha despedida. É, dá para ir um pouquinho para frente, só? É que eu chorei muito, porque na despedida... Todas essas aí eram os meus fisioterapeutas, né? E havia... Ah, e aí tá bom. Tinha uma paciente argentina que deixou a bandeira da Argentina pendurada lá, né? Aí eu falei que agradecia e falei a única coisa que eu não tinha gostado, né? Aquela bandeira. E aí tá bom. E aí tá bom. E aí tá bom. E aí tá bom. Com o problema de administração? É isso aí que a gente fala merda. Primeiro. E é segundo lugar. é o terceiro é o terceiro é o terceiro é a primeira primeira, segunda é o terceiro é o terceiro é o terceiro é isso, é isso é isso, vai só pra mostrar as brincadeiras que a gente fazia lá muito bom, muito bom Enel, queria te agradecer a presença aqui, viu meu caro sempre um prazer, uma honra de conhecer também, a primeira live que a gente faz e te desejar boa sorte aí na sua luta e parabéns, você é um exemplo viu Enel, um exemplo, muito obrigado pela presença eu que agradeço muito, muito, muito vocês, assim, a gente eu não ando, né em 2008 que eu vim pra cadeira de rodas a gente ainda fez uma bengalinha e quando eu fui pra cadeira de rodas eu fui pra internet na internet virei blogueiro depois a gente participou do movimento de blogueiro coisa que mais, assim me disse que eu tô do lado certo que eu participei da história porque eu tava lá no comecinho foi quando eu conheci Leandro, Amiro conheci tanta gente com o Rodrigo de Ana roubar e tudo esse povo vocês é que acabaram, sabe se tornando amigos tão queridos você que talvez a gente não se conheça pessoalmente mas uma das primeiras coisas que eu quero fazer depois dessa porra depois de mim te dar um puta no abraço pra dizer que você além de tudo vocês são necessários e parabéns vocês merecem sucesso e cada vez mais agora eu disse já disse lá no Leandro que eu atraio membro eu quero atrair membro aqui meu quero membro 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 o Vinicius quer te dar um beijo aí viu e aí como é que vai tudo bem meu querido é do jeito que você deixou muito bom muito bom falar com você viu de primeira vez que a gente se fala na vida não é isso eu acho que nunca conversei com você acho que nós já tivemos em eventos juntos é possível nessas encontros de blogueiros nessas coisas que teve aí esses movimentos algumas palestras algumas coisas que a gente a gente já se cruzou mas eu mas virtualmente eu te conheço conheço tudo sei até a cor da da cortina que você tem atrás é eu também conheço o trabalho e eu pedi pra entrar mesmo aqui pra te dar esse oi quer dizer que é um prazer te conhecer e porque eu queria comentar também uma coisa que você disse que bom viu Kiko porque e boa noite Kiko Marília amigos do DCM o Kiko quando eu ouvi o tema da nossa conversa o CFM né eu falei meu que bom porque eu também tava achando que esse era o tema da semana mesmo sabe fiquei contente com essa escolha de tema eu falei quero mesmo falar disso e tava falando eu vou dar uma ampliada pensando né você pensa que você vai falar tal tava pensando vou dar uma ampliada nesse debate tal e desde que eu tô aqui nos bastidores tudo que eu ouvi foi a ampliação importante porque em vários aspectos que eu tava pensando em falar e vocês já contemplaram e ainda mais com esse exemplo de Cuba que tá na tudo muito mais nítido que o Enio traz com a emoção de quem viveu né de quem conhece por dentro né um ponto que o Enio falou essas pessoas que falam vai pra Cuba vai pra Cuba elas não compreendem eu acho ou elas muito não ligam pra esse fato que pra sei lá 40 45% das pessoas que ela falasse vai pra Cuba dos brasileiros ele teria que ir mesmo a escolha natural seria ele ir mesmo porque são é a fatia da população brasileira que vive sobre um IDH paralelo que é inferior ao de Cuba portanto se fosse só ver que país ela vai viver melhor ela deveria ir a Cuba quando a pessoa fala vai a Cuba eu não sei se essas pessoas sabem com o que o Enio mostrou nesses vídeos com o que o Kiko disse o que os mais médicos fizeram aqui se percebe de onde que vem essas pessoas por que que essas pessoas deveriam dizer vai a Cuba agora a classe médica a classe médica brasileira é o anel de doutor quem lê Machado de Assis que ele fala um pouco da vida da elite do Rio de Janeiro portanto do Brasil da virada do século XIX para o XX conhece a sociedade daquela época quase estamental em que os doutores eram médicos os juristas e os engenheiros fazedores que tocavam obras e obviamente os proprietários os proprietários os empresários donos de terra e fazendas essas classes empresário médico doutor que é juiz também que também é promotor essas classes elas continuaram sendo se sentindo a parte privilegiada do país a corte do país a corte quando a gente vê o que é tem bons médicos é claro que tem bons médicos é claro que tem bons médicos mas quando você vê o presidente do Conselho Federal Federal de Medicina é política sim é política e por política os médicos escolheram esse senhor então quando você vê o presidente do Conselho Federal de Medicina fazendo as atrocidades que eu não vou conseguir descrever melhor do que o Kiko descreveu as consequências que elas deveriam ter e os problemas que elas já acarretaram então você vê o presidente o ministro da saúde esse senhor Queiroga ele era presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia não era um qualquer mané que o Bolsonaro achou na rua da política e da carreira médica sabe não era o doutor Doutor Dabagnol costumava fazer palestras né pra empresários e empresas você sabe que ele queria ele queria lucrar os K né 50K 80K através de palestras ele já fazia antes de conseguir ou pensar em fazer a mulher dele uma laranja de empresas dele de palestras né em parceria com o Robito o doutor Rosobon 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 sei lá o Robito força bom força bom isso obrigado Kiko ele dava palestras eu ouvia muitas dessas palestras por dever de ofício né por dever de ofício eu ouvia o que o doutor Dabagnol falou tal as palestras em associações médicas municipais em federações municipais sabe como o senhor disse desse conselho aí o cremestre regional essas associações era onde as perguntas era quando vão prender o cachaceiro nove dedos era onde as pessoas desciam mais você já viu o bolsonarismo como a gente conhece hoje antes do Bolsonaro sequer ser considerado uma possibilidade de vitória presidencial em 2018 bem antes essas pessoas já eram bolsonaristas que a gente nem sabia nomear desse jeito mas essas que a gente conhece hoje de carteirinha eram esses senhores médicos então o Brasil ele tem essas classes e a gente precisa olhar pra isso não pode ignorar é o momento de falar disso é esse que fica tão evidente que elas não se reformaram elas ainda não saíram do século XIX é por isso que eles ficaram bravos com os médicos cubanos não que eles quisessem ir lá pra Kishanarao Robim não que eles quisessem ir mas é importante que falte lá é importante que eles sejam poucos que eles sejam macacos que eles sejam queridos por todos que eles custem caro em cada município vem esses médicos cubanos que não se portam como se fosse nobreza fica denunciando que eles não são nobre porra nenhuma sabe então não serve mais médicos pro Brasil não serve mais médicos pro Brasil como também não serve um fórum onde o juiz e o desembargador usam o mesmo elevador do que as pessoas eles tem elevador próprio é o mesmo país que cria um CFM bolsonarista desse e que odeia os mais médicos então era isso que eu queria dizer ia demorar horas mas como vocês disseram tudo antes eu só dei essa resumidinha e construímos a três aí uma coisa que eu acho que eu precisava ser dita tô bem contente muito bonito Vini muito bonito brilhante obrigado viu Enio você é um exemplo pra nós viu meu querido pela força por tudo aí de novo muito obrigado obrigado por tudo tamo junto obrigado 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 tchau 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 querido tchau tchau vamos lá seguindo aqui o nosso baile nosso trem fantasma tudo bem Vini belezinha? agora deu uma travada não estou te ouvindo foi mal para variar eu não esqueci de ligar o som tudo ótimo né Kiko tirando essas questões aí a pauta da semana cheia de coisas foram muito revoltantes essas coisas né Kiko eu estou desse jeito nervoso mas eu estaria muito mais se você já me tivesse me aliviado um pouco com o que você disse viu Kiko porque você já trouxe aí a fervura com que tem que ser tratado esse assunto porque é isso é muito feio, médicos né não era para ser assim não era supostamente deveriam estar salvando vidas e não se autoprotegendo que é o que eles fazem a nossa audiência como é muito especial me mandou algumas coisas sobre a relação desse tal doutor Mauro com o Mandetta Vinícius o Mandetta que saiu como herói não sei o que ó aqui me engana que eu gosto e aí em 2019 teve por exemplo esse encontro aqui não sei se acertei não é não é bem com o Mandetta e com o Bolsonaro para sanção dessa medida provisória 890 que criava o tal médicos pelo Brasil esse aqui é o tal do Mauro esse careca aqui no meio falando eu vou botar o o áudio para a gente ouvir um pouquinho mas está junto com o Mandetta também claro ali no meio do da farra olha só está aqui vamos lá é aqui vamos médicos pelo Brasil um grande trabalho feito pelo Mandetta estamos ali representando a classe médica de todo o Brasil três répteis não? três répteis um é redundante o outro tinha a ver com o Revalida isso aí o texto previa faculdades privadas e públicas ENAD 4 e 5 o presidente escutando o Conselho Federal de Medicina aqui o Mauro Ribeiro o presidente está aqui junto com os conselheiros decidiu pelo veto as faculdades privadas isso aí isso aí presidente fica aqui agradecimento do Conselho Federal de Medicina em nome dos 470 mil membros brasileiros que ficaram bastante indignados com a boa batalha essa extensão de reconhecimento para as faculdades privadas do presidente Jair Bolsonaro mais uma vez atendendo ao apelo dos médicos brasileiros opta pelo veto e fica aqui a nossa gratidão ao presidente Esse é um dos pleitos que foram acatados pelo Bolsonaro a pedido do presidente do Conselho Federal de Medicina Tem outras imagens aqui dele com o Mandetta em 2019 olha só esse aqui é o tal do Mauro tem um cara gordão aqui que eu não sei quem e o Mandetta receberam a visita do amigo Mauro Luiz de Brito Ribeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina na ocasião acompanhado do Emanuel Fortes eu acho que era o presidente da entidade não sei na pauta assuntos de interesse do CFM junto ao Ministério quer dizer esse homem que está reclamando da politização da cloroquina só fazia política e só faz isso só faz isso é um lobista é um lobista olha essa foto aqui Vinícius como é extremamente reveladora do que é um puxa-saco do lado do presidente olha que beleza não é um tipo de risada que você vê que o cara está dando aquela forçada tinha um cara o Mauro Sabino que era muito puxa-saco na veja e ele tem uma risada especialmente irritante o cara que está hoje no antagonismo eu meio rio e ele ria igual ao Mário Sérgio que era diretor de redação ele imitava a risada do chefe já era um super puxa-saco é uma bajulação é num upgrade e essa aqui é a fotinho do cara é numa matéria do site da Bahia os dois aqui dizendo que o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para endossar um vídeo do presidente do Conselho Federal de Medicina Mauro Ribeiro com duras críticas aos governadores do Nordeste o grupo pede a adoção de medidas por esse Ministério da Saúde para a integração dos médicos formados no exterior mesmo sob supervisão adotando-se processo de validação dos diplomas por meio de programa de complementação curricular e de avaliação da modalidade de ensino serviço a ser realizado pelas universidades públicas inclusive as estaduais eu acho que é o tal revalida enfim mais uma coisa que foi atendida pelo presidente da república pedido do CFM e assim vai tem vários outros exemplos aqui de uma proximidade absolutamente promíscua desse homem desse presidente do Conselho Federal de Medicina com o presidente da república e o ministro da saúde Mandetta e depois agora com o Queiroga Vinícius é Fenec você vê só é o toma lá da cá aplicado a uma categoria profissional da envergadura importância dos médicos uma coisa que ele falou que ele não faria nem naquele ambiente político promíscuo do Congresso Nacional toma lá da cá ele pratica com a maior entidade médica da sociedade civil brasileira e esse senhor se presta a isso esse médico os médicos essa classe pelo menos coordenativa e de novo não se pode apontar o dedo só para o CFM e falar não mas veja bem não é a classe eles não são alienígenas ou foram colocados lá por alienígenas no Conselho Federal de Medicina alguma representatividade eles tem que ter e tem pelo que eu já contei até aqui das palestras do doutor Dallagnol etc eles tem respaldo sim a maioria dos médicos não gostava do Mais Médicos não gostava e daí Kiko esse tipo de de logo desculpa o Dallagnol teve palestrando no CFM é isso? o Dallagnol eu não digo no CFM Kiko mas eu ouvi sim palestras e uma série de associações médicas por exemplo ele ia lá para o Aracaju e aí ele dava lá no no Conselho Regional de Medicina de Aracaju uma palestra entendeu? estou falando da palestra em que os médicos eram o público organizadas por entidades de classe entendeu? como por exemplo o Cremesp da Vida é isso que eu vi mais de uma deles sempre as reações dos médicos entendeu? é algo que respalda a postura que tem esse presidente do CFM isso que eu quero dizer sabe? entendi não dá para apontar só o dedo para ele é uma questão estrutural da classe médica no Brasil que a gente tem que apontar o dedo sim para que se reforme então é importante a categoria é claro que tem pessoas diferentes é a elas que eu chamo a luta para ver se isso muda um pouco como ele mesmo disse o Enio que conhece melhor do que eu tenho experiência com essa classe com essa categoria funcional eles eles é de repente eu queria falar Kiko os médicos estão mudando ele falou os mais jovens os mais jovens ele disse que estão mudando eu espero que sim porque os médicos precisam se enxergar e ver se muda essa postura não dá para ser bolsonarista para fazer toma lá da cá como esse senhor fez ah não e ainda achar que pode admitir isso que não faz mal admitir isso estou admitindo em uma live aqui que eu apoio a cloroquina não por quê? por razões médicas não tinha nenhuma coisa mas era que eu precisava apoiar o presidente já que ele tinha atendido as minhas demandas e aí quando você vê as demandas deles são puramente corporativas não é demanda de quem quer melhorar a saúde a medicina são demandas corporativistas mesquinhas dinheiristas como as que fascinam muito dos militares que apoiam o Bolsonaro também aumentinho na previdência penduricalho etc Ville você trouxe esse dado do Dalanhol com os médicos é muito bom isso eu vou passar aqui um vídeo de uma visita do Dalanhol Associação Médica Brasileira e olha só os médicos eles sempre foram grandes parceiros na luta contra a corrupção em 2018 existe uma grande nova proposta para que nós brasileiros usemos o voto como a nossa principal arma contra a corrupção no Brasil nesse momento histórico a ideia é que todos nós votemos em pessoas que tem passado limpo compromisso com a democracia e apoia um grande pacote de corrupção essa campanha é uma campanha que é feita por várias instituições altamente respeitadas à sociedade civil acima de qualquer suspeita como transparência internacional observatórios sociais instituto etos instituto contas abertas movimento de combate à corrupção eleitoral e assim vai e dentre essas propostas que fazem parte desse pacote de corrupção estão mais de 70 propostas que foram desenvolvidas por mais de 200 especialistas e que atacam a corrupção em 12 frentes diferentes a gente tem ali por exemplo a desburocratização a gente já começa a picar a etagem é, vai falar nas 10 semanas como é que vontade que idade de tomar na cara dele não dá que pariu é uma cara de pau nem pode falar isso né gente me desculpe eu sei que é que falei cara ele fica os médicos são os grandes aliados da luta contra a corrupção e aí vende o peixe dele né cara vende o peixe dele mentirosa eu podia ficar 10 horas contando todas as mentiras que ele falou esses 10 minutos mas não vou encher o saco do leitor ai que coisa impressionante agora é mais um casamento bem ilustrado isso isso aí Kiko dos médicos com o o o lava jatismo e depois o bolsonarismo Kiko olha só esse elo que se faz entre esse discurso como eles eram direcionados a esses médicos da lava jato e quem são esses médicos hoje em dia no ambiente de Jair Bolsonaro presidente mostra como o lava jatismo era uma coisa muito próxima do bolsonarismo né era um bolsonarismo por baixo do pano ali sabe brasa encoberta sabe brasa encoberta minha mãe que falava isso cuidado com esse menino ele é brasa encoberta viu você vai ver ele é muito levado não anda com ele era brasa encoberta de bolsonarismo o lava jatismo não era sim total 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 só que mais limpinho né é exatamente é isso aí Mara nós temos superchats aí Marília cheguei tô aqui temos sim menos do que merecer Marília Oi tudo bom Vini beleza obrigada um prazer e muito estamos todos partilhando aqui da sua indignação sua ira santa vamos lá eu vou ler os últimos superchats que chegaram Rafael Almeida está usando o seu superchat gratuito todo membro tem direito a uma mensagem bem destaque gratuita por mês então torne-se membro que tem muitas vantagens cada vez mais essa é uma novinha e ele fala pensei no mesmo que o Vini dá muita vontade mesmo todo mundo aprovou aí sua vontade de agressão física não retira isso que eu disse Marília foi de querer é só vontade ninguém vai realizar porque não pode mas desejar pode Cláudia Magalhães do Amaral aí Vini que seja tão bom quanto supertramp eu não entendi essa piadinha aí alguma piada interna entre vocês talvez seja um pouco interna um abraço pra ela viu Isabel Macedo feliz por estar ao vivo nessa live beijos DCMers Enio e Vini obrigada Red Portia América Brasil fala Cuba ilha bloqueada há 60 anos participei de 7 brigadas de trabalho voluntário lá a medicina é humanizada e a saúde não é reduzida a atenção médica Paulo Wilson o grão para a imensa leva de processos que o DCM responderá por defender a vida e dignidade humanas eles não aceitam a verdade Ana Maria Berenguel Nascimento essa diretoria do CFM não me representa já fiz parte da comissão de ética do PAM que trabalhei com muita honra são esses que chegaram depois que eu li os outros gente os pingos e stickers eu vou ler no final da live tá bom tornem-se membros cadê o último membro que chegou acho que eu falei né mas já temos 5 nessa live faltam 5 para a nossa meta dobrada agora já que é uma super live de sábado né sabadão do DCM olá chegando agora do Samuel Antônio da Silva que é do casal Samuel e Cris Minuso sempre presente aqui dando sua contribuição muito obrigada as outras eu vou pondo aqui na tela beleza pessoal vamos mandando aqui que a gente tá na na miséria aqui dos superchecks Vini olha só quem que palestrou na Unimed em 2020 o nosso juiz ex-juiz Sérgio Moro na Unimed Porto Alegre ele foi lá falar sobre sabe Deus o que segundo Moisés Vendes aqui o que que tem a ver uma coisa com a outra e aí o Moisés pergunta o Moisés é muito bom aprenderão a agir como a lava jato a fazer diagnóstico sem indícios e sem provas a operar sem exames mas apenas por convicção a conduzir o doente coercitivamente para o hospital muito bom isso o que Sérgio Moro tem a ensinar a médicos depois de ter participado do governo Bolsonaro misturado a grupos anti-ciência que receitam cloroquina contra a covid-19 o que Moro aprendeu sobre ética e verdade com os filhos e amigos do Bolsonaro que possa servir de exemplo a quem lida com a saúde dos outros quando o próprio Bolsonaro é o líder dos negacionistas da pandemia que lições pode dar ao ex-juiz que encarcerou Lula antes da eleição aderiu ao governo de extrema direita com uma família ligada a milicianos e depois foi mandado embora por não assumir todas as missões que recebeu olha só e a foto aqui que vocês estão vendo é o Moro falando sobre compliance versus corrupção um olhar para o futuro a última pergunta do Moisés é razoável depois de tudo que Moro fez nos últimos anos que se pergunte que lições de prevenção e de boas maneiras um médico sério dedicado aos seus pacientes pode receber de Sérgio Moro é realmente bastante intrigante o que o Moro foi fazer lá não sei do que ele fala hoje mas suponho que seja o assunto que ele domina ou finge dominar e que ganha dinheiro com isso que é combate à corrupção o tal da compliance que é mecanismo interno de uma empresa para você não ter sei lá roubo sei lá o fato é cacete cara o que a Unimed foi chamar esse cara o que a AMB estava fazendo com o Dallagnol só tem uma explicação que é essa imbricação essa identidade ideológica reacionária profunda entre essa extrema direita e sim Moro Dallagnol Lava Jatismo à extrema direita e os médicos brasileiros e suas associações é isso perfeito é isso mesmo porque veja só o Moro é isso que ele anda fazendo você disse muito bem eu andei vendo o que ele anda fazendo para umas reportagens ele de fato é compliance compliance é um pouco a mais do que o combate à corrupção é criação de estruturas que impeçam a corrupção tanto sua como dos seus stakeholders como de quem vende para você quem é o seu fornecedor então você barra fornecedores então é uma maneira de você que eles acham que é uma maneira primeiro é uma ferramenta administrativa de administração de empresas do tipo Kambai 5S é meio dessa família não é uma coisa pública tem uma inspiração de de business norte-americano sabe e japonês e japonês nada a ver com o direito e práticas públicas do estado brasileiro não é disso é isso que ele ensina como se ele soubesse fazer isso entendeu criar ambientes que não geram corrupção só se fosse como criar clientes que não geram corrupção sendo corrupto e isso não serve para o compliance porque a única coisa que ele entregou de prisões etc da Lava Jato foi por meios que corromperam a lei brasileira o processo brasileiro e vários dos direitos garantidos direitos fundamentais garantidos a constituição de diversas pessoas dezenas de pessoas então ele não tem o que ensinar a não ser essa ligação ideológica isso aí para mim parece ser evento de de construção de plataforma de campanha sabe ele é o candidato do compliance que vai conseguir criar um Brasil 2.0 de combate à corrupção não é isso aí que o Bolsonaro prometeu que ia fazer não conseguiu tem que mudar tudo criar estruturas organizativas administrativas pensadas para que não prospere a corrupção um blá 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 enorme porque isso nunca aconteceu na 12ª vara federal nem no Ministério Público do Paraná na Força Tarefa Operação Lava Jato então ele não tem de onde tirar de que cartola ele tem para tirar esse coelho ele não tem nunca teve nunca fez mas mostra a ligação ideológica como você me apontou perfeito isso aí está há muito tempo no Brasil essa classe médica já virou uma coisa assim antipetista eu me lembro deles desfilando de nariz de palhaço nas manifestações pelo impeachment pelo golpe e de jaleco branco bem lembrado bem lembrado e nariz de palhaço e enfim já ali totalmente alinhados com esse discurso aí golpista e aí você entende a Unimed que em 2020 é o tempo aí dessa palestra do Moro já estava dando cloroquina para as pessoas já tinha aquele kit Covid e o Moro achou que tudo bem ele ir lá falar com essa empresa acho que o Moro se bobeasse ele ia também na Prevent Center assim como o Dallagnol pagando pagou levou pagou levou e é isso que esses caras fazem o tempo todo a gente vai voltar a falar daqui a pouco um pouco mais sobre essa turma olha aí lembra disso aqui clássico olha isso jovens as bobelas são estudantes olha só o residentes no máximo já estão contaminadas por um ódio de clássica isso é ódio de classe sabe não tem outro nome é um cartaz que traz você sente que traz uma raiva um ódio mesmo sabe tipo eu odeio essa mulher vai pra Cuba sabe assim seu câncer eu não quero saber seu câncer sabe é feio é feio é feio e a gente tá sendo processado pelo médico que falou pra dona Marisa abraçar o capeta ele se chama Richan Eliak é sério vocês pensam gente um cidadão desse processão do DCM doutor Francisco ele não quer saber se a gente vai ganhar ou não precisa do superchat até sair a decisão que eles vão ter que pagar a sucumbência pro doutor Francisco saiu dos cofres do superchat essa insanidade que esse senhor tá fazendo de processar o DCM eu tô brincando mas eu tô falando sério o doutor Francisco ele presta um ótimo trabalho e eu nem sei qual é ou não era dele mas deve ser condizente com o trabalho mas sabe essas coisas aí essas insanidades elas custam dinheiro pra uma estrutura jornalítica ainda que venha a vencer e vai vir a vencer esse processo mas qual é o processo Kiko? por que ele tá te processando? ele alega calura, injura e difamação cara é inacreditável e aí já teve uma primeira audiência o doutor Francisco foi engraçado porque ele disse que era uma expressão que ele usava e aí tinha uma assistente do lado dele na audiência e aí o doutor Francisco que interessante e aí ele perguntou a senhora já viu ele falando isso pra paciente ontem que ela ia abraçar o capeta sabe pra constranger mesmo pra que ela saia justa só faltava ela falar não ele fala isso o tempo todo que todo paciente ele fala o tempo todo chega lá o paciente e vai sair vai abraçar o capeta o cara tá nos processando e olha o mais chocante do que a gente tava comentando a respeito da impunidade desses caras última matéria que demos de 2017 ele tava em Foz do Iguaçu e operando esse cara aqui ó tá lá assim né o Kiko é que nem juiz que você vê que quando ele faz a pior merda o que acontece com ele é a postura compulsória não esperem altas punições pra classe médica como você disse eles se protegem é a mesma coisa é casta é meio inatingível sabe essa coisa aí que desde essa época do Machado de Assis que os doutores acham que são os outro elevador tem outra norma outra lei pra ele outro sistema punitivo sabe exatamente olha só você lembra que ele falou é bom refrescar a memória aqui e o nome dele também doutor Richan Faisal esses FDP vão embolizar ainda por cima escreveu num grupo de WhatsApp formado por médicos tem que romper no procedimento daí já abre pupila e o capeta abraça a ela olha que beleza cara não é fantástico é com um requinte de arquiteto da morte né do tipo olha é assim gente que acontece a gente mata tecnicamente sabe uma piada interna usando do seu conhecimento médico exato mostrar como é que mata o que acontece quando mata escroto demais né mesma coisa que aquele cartaz eu quero saber lá do seu linfoma vai tratar em Cuba denota ódio de classe exatamente perfeito deixa eu aproveitar já que você falou do doutor Francisco vou botar um videozinho dele aqui pra nós fala comunidade progressista tudo bem aqui quem está falando é o Francisco Ramos eu sou advogado do DCM e eu estou aqui para fazer um apelo para vocês gente se inscrevam no canal façam superfets enfim ajudem ajudem a imprensa livre nesse país vocês ainda tem um país livre então ajude a imprensa essa é a arma que o povo tem para combater a corrupção para combater os abusos é assim que a gente constrói uma nação gente ajuda o DCM se inscreve no canal manda o superfets e se você puder também contribua tá são jornalistas independentes só assim a gente vai conseguir fazer justiça obrigado tchau tchau doutor Francisco na garagem onde tinha acabado de estacionar sua BMW paga ali com paga com os honorários paga com o superfets paga com o superfets deixa eu falar mais uma coisa sobre essa questão de processos que o DCM sofre porque eu fiquei brincando mas tinha um fundo de verdade tem e agora eu vou explicar um pouco melhor gente o que acontece você é processado você tem que ir ao processo você gasta com o advogado você gasta quem perde o processo esses processos civis é condenado a pagar a sucumbência pagar o advogado do outro para o outro não perder só que como que se decide esse valor por exemplo eu não sei quanto esse cidadão aí está processando o DCM mas vamos supor que ele está pedindo deu valor à causa que eles chamam de sei lá 20 mil vamos pedir isso que eles fazem 20, 30 mil aí o juiz determina qual é o valor que vai receber o advogado do Kiko por sucumbência como valor subvencial 10% do valor da causa 20% do valor da causa então aí o que o cidadão que perde o processo paga ao que ganhou para pagar o advogado nesse caso de 20 mil se fosse por exemplo é nos dois pau um processo que correu meses entendeu mais que meses até anos às vezes que foi de duas três instâncias tem esse valor da causa o doutor Francisco não vai receber só dois pau por um negócio nem ele nem qualquer advogado mesmo advogado que ganha cobre os piores honorários cobraria mais caro que isso está abaixo da tabela do AB custa mais do que a justiça dá de sucumbência o valor do trabalho do advogado justamente custa então quando o DCM toma um processo ridículo ainda assim custa dinheiro é um saco então realmente quando brinco do superchat tem um fundo de verdade sabe gente por causa dessas merda desses loucos aí que custam dinheiro também mas parte da estrutura do passivo que o DCM tem que engolir por fazer o jornalismo que faz não é isso Kiko? é isso aí Vili boa diga lá nós temos um superchat sair da nossa conversa diga lá tem só um pouquinho que chegou agora muito obrigada pessoal vamos lá tira escorpião do bolso colabore aqui com o DCM Pedro Resplandes colaborou Joaquim Silvino Kiko pra você não abraçar sozinho pelo que entendi é o capeta Paula Bosse andou tanto com médicos e não arranjou um profissional pra tratar aquela voz de marreco e aliás que tinha que ter além de uma cirurgia muita fonoterapia Anália Torres que popa usa sua mensagem grafita de membro pra falar grande DCM Marília te admiro pra caralho obrigada linda Samuel Antônio da Silva contribuição de Samuel e Cris Minuz você já tinha lido então é isso mesmo tá chegando alguns pingos aqui muito obrigada eu vou agradecer todos os pingos no final da live mandem perguntas usem esses cérebros maravilhosos do jornalismo brasileiro à sua disposição aqui e temos também o concurso cultural pode ter gente que chegou depois rapidinho deixa eu só mostrar que linda camiseta do Cria Sanji que você está concorrendo com um superchat de 50 reais olha aí que oportunidade de ajudar bastante o DCM e ainda concorrer com uma frase bem criativa respondendo a pergunta porque a Sanji deve ser solto agora vamos lá tá valendo pessoal estou esperando então um superchatão aí de 50 reais com uma frase bem criativa para participar do concurso obrigada vamos lá Vini teve um desdobramento dessa história aí abjeta dos absorventes também que Bolsonaro vetou a distribuição que vai cair na câmara mas que foi a declaração da Damares defendendo o veto do Bolsonaro ela é ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos e falou o seguinte aspas hoje a gente tem que decidir a prioridade é a vacina ou é o absorvente as mulheres pobres sempre menstruaram nesse Brasil e a gente não viu nenhum governo se preocupar com isso e agora o Bolsonaro é o carrasco porque ele não vai distribuir esse ano eu não sei nem por onde começar mas foi isso a mulher defendeu para variar o Bolsonaro nesse caso aí dessa decisão escrota desumana de tentar evitar a distribuição gratuita de absorvência a gente está dando no DCM várias notas de países ou cidades que distribuem agora o governo de Ontário uma província canadense governada por um conservador está distribuindo absorventes gratuitos ele disse assim nenhuma garota deveria deixar de ir à escola por causa disso na Califórnia também tem alguns projetos nesse sentido enfim onde a civilização as pessoas ali conservadoras ou de esquerda entendem a necessidade humana de distribuir absorvente para meninas pobres e aqui a gente tem a Damares defendendo o presidente da república com base nessa falácia que tem que decidir entre a vacina ou o absurdo as mulheres pobres sempre menstruaram meu olha vou te falar cada vez que eu vejo essas pessoas eu fico me perguntando onde é que a gente se meteu viu diga lá Vini olha Kiko é também outro dos assuntos da semana mais ou menos ligados à saúde a direitos básicos né e que o governo nos brinda com uma dessa né eu também não sei para onde começar a chave de ah eu não vou começar o eles primeiro o primeiro lá falando pobre sempre menstruou pobre sempre menstruou é verdade que pobre sempre menstruou mulher pobre né homem pobre não menstrua pobre sempre menstruou mulher pobre não tinha se percebido até agora não chegou a esse ponto que está hoje a falta de absorvente para algumas como não se chegou há muito tempo mercado vendendo carcaça de peixe fila enorme para pegar osso então é verdade que o pobre sempre menstruou mas o pobre sempre comeu também agora está difícil dele comer ele está tendo que ir atrás de osso então sim, absorvente é prioridade mas comida é prioridade antes da prioridade antes da prioridade então, isso está acontecendo da pobre que sempre menstruou graças à situação que a gente está vivendo hoje ela não ter dinheiro para comprar o absorvente mais do que antes isso aí é uma verdade estatística então, a partir de agora é preciso que o governo dê um jeito isso é a segunda prioridade depois de fazer as pessoas comerem é essa o primeiro está muito junto a dignidade humana ali e é uma questão de saúde importante principalmente em lugares quentes onde é mais quente é mais importante então esse argumento de que a pobre sempre menstruou e não era problema do governo ele cai por terra é porque ninguém estava comendo osso ninguém estava comendo osso então mais um problema que você tem que se virar agora isso é um argumento que as mulheres podem falar eu vi muitas bolsonaristas falando coisas nessa linha um outro argumento é um argumento que eu vi por exemplo o deputado José Medeiros e ele é só um exemplo não sei se é José Medeiros lá do Mato Grosso José José Medeiros é o escroto é é um representante da bancada ruralista Lígia Mato Grosso enfim mas ele é um exemplo só ele falou bastante respondeu muita gente falando o que é fica querendo fazer bondade com o chapéu dos outros vai lá e doa você então respondendo assim no Twitter deputada sei lá não sei todo exemplo a deputada Sâmia falou ah que absurdo aí ele respondeu pra ela vai dou o seu dinheiro então esse é o argumento de quem não menstrua esse é aquele que falaram pra algumas pessoas ah se você menstruasse porque veja tem mulher que tem argumento também mulher masculinista como esse da Damari sabe agora tem uns que só mesmo homem consegue dar que é esse desse tipo desse deputado que ele é quase demencial mesmo eu acompanho o Twitter dele enfim e daí ele esse argumento ah vai lá e dá não percebe que o Estado brasileiro a gente não é uma doação pra essas mulheres entendeu não é uma doação é a mesma coisa de você você não tem que garantir alimento tem uma série de direitos na Constituição que prevê uma garantia mínima de direitos fundamentais do brasileiro esse está incluído está incluído ninguém está pedindo pra eles receberem mais entendeu o que não está incluído lá na Constituição por exemplo na Constituição nos direitos fundamentais de todos que abarca esses 80 milhões que não é nada no orçamento do SUS tenha dó ainda tem isso ridícula seu papinho aí de não tem depois a gente até fala dessa questão legal mas é mentira dele que ele não podia fazer isso porque senão ele ia tomar impeachment porque tinha que ter verbo de custeio fonte de custeio é mentira mas aí esse argumento a gente não percebe que fora da Constituição existe uma série de coisas que você podia tirar antes de falar não vamos dar não tem dinheiro para dar para o absorvente auxílio paletó por exemplo existe uma série de coisas que o Brasil gasta dinheiro que não está previsto na Constituição que você poderia pensar em tirar antes do que falar que não tem dinheiro para vacina se você der para o absorvente porque o absorvente está previsto na Constituição tira de outros e fala olha não tem dinheiro para auxílio paletó gente eu vou ter que tirar para dar aqui para vacina já que o senhor não é constitucional o absorvente eu tenho que dar é constitucional e agora eles não tem mais dinheiro eu estou comendo até osso preciso dar a Constituição me obriga dá licença percebe então o argumento atingiu a insanidade política desse pessoal cada um tentou inventar um jeito de justificar o veto do Bolsonaro inclusive ele com o negócio de custeio e todos a emenda saiu pior que o sonento todos só mostrou o delírio o mundo injusto cruel e delirante em que que pratica a política o bolsonarismo agora merece um um destaque a declaração da Damares como ela é suja né cara como essa mulher assim é nojenta hipócrita esposa nossa ela não tem compromisso com mulher não tem compromisso com nenhuma das causas aí da pasta dela tá um pouco se lixando o negócio dela é passar pano e justificar o Bolsonaro assim de onde ela tirou que esses 80 milhões podem prejudicar de alguma maneira a vacinação o que que ela entende de direcionamento de recursos dentro do sistema único de saúde das obras do Ministério da Saúde da escala de valores envolvida entre uma coisa e outra o que que são esses 80 milhões ela inventou da cabeça dela isso só pra pra dar um argumento sofista né eu sou ansioso eu sou pismático é inacreditável ouvir outra coisa que tá viralizando hoje o dia todo é um vídeo que eu vou compartilhar aqui de uma palestra de lançamento do livro do Demetrio Maioli o vídeo é antigo mas ele tá pegando agora nas redes olha só o preconceito pode tornar assumir sinais opostos e contraditórios o Brasil tem uma situação desde a polarização desse aspecto uma situação que eu considero melhor nós temos sim como ajudar a integrar os negros sabe de que maneira esquecendo a questão racial e fazendo cotas sociais o fato de hoje a UNB Brasília seria um núcleo dessa ideia de reinvenção da identidade brasileira a partir do conceito do sangue a partir do conceito da raça é triste é profundamente triste na minha opinião eu quero quebrar o protocolo mas de novo não existe uma ação inclusiva permitindo que um negro fale porque aqui ninguém está falando com nós está todo mundo falando com nós aqui não é lugar de comício aqui não é lugar de comício aqui não é lugar de comício dá licença que o senhor está sendo mal educado dá licença é sempre isso que acontece é o direito que eu tenho falar numa coisa que me diz respeito é isso que eu tenho mais um prêmio é isso e a branca 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 que direito você tem muito obrigado foi isso nós vamos interromper em função da ação provocadora de uma delícia fascista esse aqui é o ovo da serpente do bolsonarismo é isso aqui faz alguns anos é e foi como eu disse a palestra de lançamento do livro do Demetrio Maiolich se chama pensamento racial em que ele ataca as cotas tá e aí vocês viram esse grupo movimento negro unificado indo lá e fazendo uma intervenção que eu achei sensacional e botando o dedo na cara daqueles homens velhos e brancos tem uma mulher branca também discutindo um assunto que diz respeito aos negros é interessante como você via ali nascer e por parte do Demetrio Maioli também por parte do Ali Câmel autor daquele livro que ninguém leu mas que saiu várias páginas na veja que se chamava não somos racistas é um clássico do Ali Câmel diretor de jornalismo da Rede Globo de televisão tudo isso no bojo dessa discussão das cotas raciais que é correto é necessário é o mínimo é uma política compensatória mínima para você mais ou menos equalizar essa desgraça que a gente vive num país racista e aí você vê o Demetrio Maioli que hoje está lá na Globo News dando as cacetadas nele está lá na Folha de São Paulo dizendo para esse senhor negro que se chama Wilson Velecy é um ativista que está com a camisa Orgulho Negro ali dizendo que ele não pode participar da discussão o Demetrio ele viajou várias cidades para vender o livro ele passou a fazer parte de conselhos editoriais de órgãos de mídia importantes ele é querido da direção da Globo ele tem assento no conselho editorial da Folha de São Paulo ele é um intelectual conservador hoje respeitado e ouvido mas exatamente esse tipo de coisa aí que surgiu que depois foi parar no bolsonarismo mas que não veio da lama não veio assim da escumalha da tia do Zap tinha ali os fundamentos sendo vamos dizer assim plantados no Brasil por intelectuais como o Demetrio Maioli antipetista antiesquerdista escroto o Renato Azevedo o Diogo Mainardi e outros ali né 2013 14 um pouco antes já cevando discurso de ódio discurso racista disfarçado e como vocês viram agora nesse vídeo que aparece não dando nenhum espaço para o contraditório Vinícius Pois é qual cidade que foi isso Kiko? Foi São Paulo a Livraria Cultura São Paulo São Paulo tá ótimo bom primeiro é verdade isso que você disse né e até essas pessoas que você citou você citou Demetrio mais alguns né era a mesma turminha que também fazia parte por exemplo o Augusto Nunes a diferença é que o Augusto Nunes não desembarcou ele ficou embarcado mesmo no bolsonarismo mas o antagonista por exemplo só porque você citou o Diogo Mainardi que também junto com o Sabino né é um dos dos operadores não sei se dono né se ele tem algum outro dono oculto mas é mas um dos operadores do antagonista o Diogo Mainardi ele é no site o antagonista é no site bolsonarista até os primeiros meses do bolsonarismo sabe realmente é existiu mesmo esse estofo aí de uma direita instalada ouvida com representatividade né dentre as fatias de poder do país né uma direita com entrada né na do poder mesmo e esse evento o que você vê o livro do cara era racial não tem um negro ali isso já isso é isso é o que aconteceu de errado com esse evento que gerou esse senhor fazer esse protesto como é que estavam debatendo ali não tinha um negro que história é essa então é por isso isso aí deu um argumento pra ele falar o que deveria ter ocorrido era um acolhimento pega uma cadeira e manda ele sentar então se ele quer debater vamos debater junto qual é o seu nome se dá por favor tá convidado daqui a pouco a sua palavra vai ser de cada um sabe não tinha outro caminho você devia olhar pro lado e falar puta eu caguei só tem eu e branco discutindo que merda porque eu fiz isso olha o que gerou esse cara vem aqui agora vou ter que colhê-lo porque olha a minha mesa pra falar de questão racial sabe era isso em vez disso se você reparar no vídeo o que aconteceu foi um crescente da animosidade sempre porque eles não deram nenhum espaço de ficar tá sendo mal educado não você não pode falar isso sabe não deu um espaço mesmo porque se sentiu realmente afrontado como o senhor estava afrontando alguém que vai lançar um livro racial ele bota um tudo de um preto na mesa ali ele tinha razão pra afrontar nossa difícil hoje ele tinha razão pra ter sido recebido com acolhimento foi o contrário aquele cara que eu não entendi ele acusou aqueles negros de serem acolhidos clã ele acusa aquele grupo de não tinha nem ter coragem de falar esse nome pra essas pessoas eu vou dar o nome dessas pessoas acusado legal pode falar ele não devia ter ele devia não falar de cruz clã pra essas pessoas cruz clã são pessoas que que aterrorizam pessoas da mesma raça dessas pessoas por serem da raça que eles são então o que você vai acusar eles disso é muito ofensivo sabe pra provar que foi um crescente e a própria mesa foi gerando maior animosidade e acabou onde acabou esse protesto desse jeito feio porque pela vontade desse senhor e se eles estivessem bem manejado era pra ele ter acolhido esse senhor sabe só foi ficando mais feia a situação dando prova que o senhor estava certo sabe perfeito é isso aí eu vou dar o nome dessas pessoas além do Demetrio Maioli tem a Roberta Kaufmann procuradora do Distrito Federal olha aí tem que ter a procuradora Jorge Zarur antropólogo Paulo Kramer professor da UNB com vários processos sobre prática de racismo contra a luz da universidade Demóstenes Torres estava lá você reconheceu ele? olha só Demóstenes Torres e o Gabeira o Gabeira figuras destacadas aí do Lava Jatizo também Vinícius ali estava se formando esse núcleo que é dado o bolsonarismo são os médicos a gente está falando tudo no mesmo assunto aqui que coisa sim é verdade é verdade e você sabe só pra fazer uma justiça viu Kiko bom mas agora o Demóstenes representar a classe nem precisa ela é procuradora a primeira senhora que você disse do Distrito Federal não é do Ministério Público tá é da procuradoria ela é advogada do Distrito Federal entendeu como tem procuradora mas aí tem o outro o Demóstenes está tudo bem me explica o que uma procuradora pode estar fazendo o que uma procuradora pode acrescentar essa discussão eu também não sei uma ótima pergunta ótima pergunta nada a não ser que ela contasse casos em que teve que defender o Estado por processos por crime de racismo e aí ela fosse explicar alguma coisa do tipo consequências jurídicas para o Estado racista o que eu tenho certeza que não foi o que ela foi falar viu Kiko não se preocupe que se ela tivesse alguma coisa para dizer relacionada ao trabalho dela sobre essa questão eu tenho certeza que não foi sobre essa coisa que ela foi falar você percebe não é esse o perfil do evento então não tem nada a acrescentar na prática eu tenho certeza que ela não tinha nada ela não acrescentou nada em virtude do seu próprio trabalho da sua experiência é cooptação cooptação de categorias profissionais a um movimento político ultraconservador e ela claro exposando como se diz essa tese aí de que as cotas raciais na verdade eram racistas e claro era culpa do governo comunista de extrema esquerda assistencialista do PT e o escambau mas você vê como é que as coisas vão se desenvolvendo como é que surge e como esses culpados essas pessoas aí que ajudaram a repito servar esse ambiente de ódio de ódio de petista ódio humano de racismo ficam surpresos depois com a eleição de um delinquente imoral de um genocida é e faz a egípcia que não tem nada a ver com isso porra o Gabeira o Gabeira fez o prefácio do livro do Moro que é nojento aquele prefácio do Gabeira é o negócio de você vomitar vomitar não sei se você já teve oportunidade de ler eu li isso aí Deus não li viu ainda não fui obrigado a ler graças a Deus eu aposto que você leu por causa do seu trabalho senão você não lia também claro não por gosto claro livro do Matheus Leitão não Matheus não Vladimir Neto que é o primogênito da Miriam e o prefácio do Gabeira é aquela coisa absolutamente elogiosa dizendo que o Moro ia salvar o Brasil você sabe como é que foi mas era o mesmo Gabeira que estava aqui é o Dalanhol com a Associação de Médicos do Brasil é o Moro com a Unimed essa turma toda é uma vamos dizer assim é é é o a origem do bolsonarismo estava tudo ali estava tudo ali tudo ali anticorrupção e não sei o que e o comunismo só que de um jeito mais envernizado se isso não é racismo você chega a ter um senhor preto querendo falar sobre cota você não abre pra ele o outro chama de Ku Klux Klan e a plateia aplaude velho isso é impressionante então e aqui a plateia né a plateia não se dividiu pra também fazer justiça a plateia né Kiko alguns estavam aplaudindo ali não é isso? não sei se você viu eu acredito que alguns estavam aplaudindo né estavam aplaudindo aplaudindo a plateia os debatedores parte da plateia parte da plateia aplaudiu o protesto uma parte menor teve mas aplaudiu isso que eu quero só fazer uma justiça uma minoria da plateia ali o que deixa eu só falar uma coisa deixa eu só falar uma coisa as pessoas essas pessoas elas são campeãs em se indignar e falar que não tem que pagar um vale um um bolsa família que é bolsa esmola 80 milhões em absorvente se indignam se indignam com esse tipo de coisa né não a gente vai ficar sustentando essas coisas assistencialistas eles acham um absurdo em 2019 então data de 2019 e só com o auxílio paletó de assembleias legislativas do Brasil é uma conta feita por uma uma ONG que ela ela é o observatório do poder legislativo estadual do país e ela fez essa conta em 2019 foi gasto com o auxílio paletó de deputados estaduais 63 milhões 63 milhões então é aquilo que eu estava querendo dizer as pessoas elas ficam indignadas com isso mas não mostram a mesma indignação para o auxílio paletó que se você somar o quanto que se gasta no judiciário no legislativo inteiro porque tem auxílio paletó para desembargador tem auxílio paletó para deputado federal para senador dá muito mais do que se gastou com absorvente eles não ligam para auxílio livro que o juiz ganha auxílio livro meu Deus do céu como é que que profissão que falam mas isso aqui é um auxílio que o governo vai te pagar para você comprar livros ah não precisa porra precisa eu também preciso qual é só eles ganham auxílio livros então eu só quero chamar atenção para como eles se indignam e são liberais de ocasião sabe o governo não pode gastar com esmola com auxílio absorvente porque eu eu sempre paguei o meu o pobre sempre pagou o seu estou indignado com isso mas com o auxílio paletó está tudo bem está aqui o procurador que ganha o auxílio paletó sentado ao meu lado na mesa discutindo essas coisas é isso perfeito isso aí Mar tem mais superchats aí meu amor chegaram mais alguns sim deixa eu ler aqui mas bem pouquinho o pessoal realmente está duro hoje é nove teoricamente deveria estar com dinheirinho no bolso para poder contribuir com a gente vamos lá a Marilice Fernandes Garotti fala Vini que saudade Francisco Xavier de Santana nenhum governo antes empobreceu tanto o povo foi o que o Vini explicou exatamente as mulheres pobres sempre menstruaram mas por muitos anos os pobres viveram muito bem nesse país Paula Bossi o absorvente é uma questão de saúde pública e são esses temos um novo membro a saída é pela esquerda se tornou membro pela primeira vez nessa live muito obrigada eu tenho mais alguns que o YouTube não me mostrou fui recapturar aqui Joana Denis Matos Angela Michalak Gerrisson Costa Levia Alvigilima e deixa eu ver Renata Rubim parece que são esses os membros de hoje Túlio Magalhães que voltou a ser membro diamante hoje muito obrigada muito bem-vindo de volta você que era membro do DCM se você volta a ser membro o YouTube reconhece o seu selinho de antes e você continua daí pra frente então aparece aí sua fidelidade ao canal do DCM isso é muito bacana é isso aí pessoal acho que é isso Vini é um prazer estar aqui com você meu cara diga é que eu queria eu queria eu queria fazer um merchan aqui será que eu não posso fazer um merchan? pode fazer o que você quiser na caruda então deixa eu fazer esse merchanzinho aqui deixa eu pegar Marília será que você jogava ele na tela pra mim por favor? se eu te mandar aqui a imagem por usar? claro pode mandar sabe o que é? é lançamento de um livro gente de um livro de uma escritora que ela inclusive ela é membro diamante inclusive aqui viu Marília se você quer saber você vai ver aqui eu vou jogar aqui na tela ela é até do nosso grupo diamante vou mandar um beijo pra eles olha Marília eu te mandei se você puder jogar e eu falo rapidamente então olha é da Sofia apareceu aí? vai já vai tá bom é da Sofia gente e e e é um livro que vai ter esse lançamento no dia 4 de novembro pra quem tá aqui em São Paulo na livraria Martins Pontes o livro chama Converso e diz que vai ter ainda um sarau com um saxofonezinho ou se não algum outro instrumento de sopro e e ela mesmo recitando poemas parecem os poemas que estão no livro eu vou lá vai ser no dia 4 do 11 na livraria Martins Pontes eu só não tô vendo o horário aqui gente vocês vão ter que entrar depois pra não sei se ela estiver no chat se ela estiver no site aí ela pode mandar pra gente o horário porque eu não sei o horário aqui mas eu sei que é perto do metrô Brigadeiro Luiz Antônio nessa livraria Martins Pontes do metrô Brigadeiro ali na Paulista e é isso Marília muito bom Sofia via lá se ela manda se alguém aqui no Membro Diamante manda né Marília quem sabe se ainda dá tempo da gente colocar se não gente normalmente é durante a tarde 4 da tarde será? bom depois a gente vê a gente pede pra ela mas precisa ter horário de fato mas valeu pessoal percheu mal feito deixa eu me despedir antes então Kiko obrigado por ter me chamado Kiko sempre um prazer muito bom obrigado pelo que você disse hoje chegou aqui é 18 horas gente 6 da tarde então no dia 4 de novembro na Martins Pontes da Paulista não perca o lançamento com presença de Vinícius Segala lançamento da Sofia maravilhosa Sofia Leal valeu pessoal valeu Vini valeu Kiko abração beijo Marília beijo pra todo mundo valeu viu tá gente obrigada fica aí que eu vou ler os pingos de todos só eu na tela né Kikinho vai descansar também foi beijo Vini vou ficar aqui também ouvindo eu tô ouvindo os pingos então fica fica aí quem sabe chega mais gente nesse momento aí você me avisa que eu tô em outra tela vou agradecer os pingos e super stickers de Isa Joana Ana 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 Geane Olga Grogró Roberta Trevisan Biaza Arquitetura que nunca falha muito obrigada Júlio César Beraldi muito presente nas lives Isabel Orsi Vargas Joaquim Silvino vocês estão ajudando a manter essa live no ar valeu demais Conceição Maria gente deixa eu ver quem mais chegou um bem generoso agora do Carlos Azolini e Sofia Leal mandou um também falando obrigada pelo merchan Vini linda agora fica parecendo que é propaganda paga olha aí Marília pô Sofia mas ela agradeceu muito bom eu tô brincando obrigado um beijo pra você Sofia a gente se vê no dia 4 ai eu vou lá também vou encontrar vocês que delícia arrasou Marília bora lógico Francisco Xavier de Santana tem verba pra cartão corporativo orçamento secreto mansão dos filhos mas não tem pra absorvente revoltante mas é a cara desses milicianos corruptos Nuggets também mandou um sticker aqui deixa eu ver se tem mais algum que eu perdi Conceição Maria muito obrigada o resto acho que eu li todos o resto não a soma de todos os outros muito obrigada pessoal vocês ajudaram muito e a presença de todos que também não puderam colaborar mas estiveram aí na live dando seu like compartilhando que é muito importante amanhã tem uma live incrível Vini 5 da tarde o domingão do DCM começa às 5 horas com João Cândido Portinari vai vir aqui falar justamente sobre a presença da mulher na arte de Portinari olha que bacana muito legal vocês estão fazendo golos de arte é Marília é no fim de semana a gente vai ver tem acesso da política é mas o João é muito politizado a obra de Portinari é totalmente política também então sempre a gente está falando de política também Marília depois você lê do Francisco aí só falando você agora vai você o Kiko já dizia de inverno tomar um vinho já dizia de inverno vai não pior é que na verdade a gente ontem recebeu um amigo aqui o Kiko até ia contar o Zezinho que faz parte de tantas histórias que ele conta que é um amigo da infância e adolescência do Kiko e veio aqui ontem então a gente tomou já hoje eu estou até na hora já chega e chama um dia para esse vinhozinho viu só fui trabalhar nessa casa até hoje que vergonha nem brinca tem muita festa vamos fazer aqui com a porcaria da pandemia as coisas diminuíram um pouquinho fica todo mundo mas está na hora de você vir sim tem toda razão e daí eu ia só comentar que na sequência tem Erika Kokai amanhã e com Pedro Zambarda gente quem é mesmo porque tem o esticadão do Pedro é muito legal essa live de domingo está bombando todo domingo é uma vitória para a gente porque bomba é um horário que o pessoal comparece mesmo tanto na presença quanto na contribuição e é muito legal falando nisso eu cortei quando você bem você leu o superchat você leu depois? na verdade eu só quis pôr na tela eu já tinha lido tá bom poxa vida não estou achando card ai meu Deus a gente usa tantos grupos aqui no DC achei sabe quem vem amanhã? não é o bem-vindo bem-vindo vai descansar um pouquinho com Pedro Zambarda no esticadão teremos Gonzalo Vecina o mestre da Anvisa ex-presidente da Anvisa um dos fundadores nossa ele é muito bom muito bem então vai esclarecer bastante então é isso Portinari Erika Kokai na sequência Pedro entrevista Gonzalo Vecina não percam chegou mais aqui não esse já era aquele que apareceu agora aqui maravilha Domingão do DCMão valeu então vale exemplo aí beijo pra você e todos os queridos aí do DCM aí da nossa comunidade valeu gente vou deixar vocês aqui com instruções de Leandro Fortes de como colaborar com o DCM pra quem ainda não sabe muito obrigada pela presença de todos bom descanso e até amanhã gente eu sou Leandro Fortes né aqui do Diário de Certo do Mundo e eu tô aqui pra poder gravar pra vocês um tutorial muito simples muito fácil muito transparente de como se tornar membro do DCM vocês sabem que eu sempre tô pedindo nas minhas lives por novos membros do DCM e porque é muito importante pra gente manter as atividades do site do Diário de Certo do Mundo as nossas lives as reportagens nós temos que ter membros então assim a gente decidiu cada uma das pessoas que trabalha no DCM todos os trabalhadores e trabalhadoras do DCM todos nós vamos gravar esses tutoriais super rápidos super fáceis pra fazer com que vocês possam também rapidamente se tornarem membros do DCM da forma mais limpa e mais clara e mais transparente possível primeira coisa que vocês têm que fazer é abrir o aplicativo do Youtube no celular aqui a gente está ensinando a mexer pelo celular tá então você abre pega o seu celular abre o aplicativo do Youtube a primeira coisa que você vai fazer com esse aplicativo aberto é verificar se você está logado no Youtube como é que você sabe se está logado você dá uma olhadinha no canto superior direito da sua tela do computador e lá tem um circulozinho que normalmente aparece o seu login name e eventualmente uma foto sua se não tiver uma coisa nem outra é porque você não está logado então você tem que entrar fazer o login botar o seu login name e botar a sua senha e aí você vai estar logado se você não tem conta é muito fácil criar uma conta no Youtube também lá é super auto-explicativo então se você já está logado você fez o seu login já está na página do Youtube o próximo passo seu é procurar pelo DCM na verdade pelo DCM TV você entra lá no campo de busca que é aquela lupazinha coloca lá DCM TV colocou clicou vai aparecer vai aparecer uma série de vídeos do DCM de lives de entrevistas e tal mas o importante é clicar na logomarca do DCM vai estar lá a logomarca você vai clicar em cima dela aí quando você clicar em cima da logomarca do DCM você vai poder aí você vai entrar no nosso universo para poder se inscrever e se tornar membro mas a primeira coisa então você vai se inscrever no canal inscreva-se tem lá um botão chamado inscrever-se você vai lá dar um clique não tem trabalho nenhum é super simples na hora que você clicar vai aparecer também um sininho é um símbolo de notificação então significa o seguinte que você vai se inscrever vai clicar nesse sininho e a partir de então você vai ser notificado você vai ativar essa notificação e vai ser notificado de tudo que acontece no DCM TV com antecedência para poder você se programar para ver os nossos programas para ver as nossas entrevistas para ter acesso aos nossos conteúdos isso então é a primeira coisa que você faz a segunda é se tornar membro de verdade aí você tem que clicar no botão que está escrito seja membro seja membro você clicou seja membro na hora que você clicar nesse seja membro você vai para uma outra página uma página muito colorida uma página onde você vai ser logo de cara apresentado para um vídeo né um vídeo de apresentação gravado por Kiko Nogueira e Marília Bess num vídeo de apresentação de colocação dos termos de como é feito das razões de você poder se tornar membro e você pode ver o vídeo ou não pode ver o vídeo pode se quiser passar batido pelo vídeo passa porque logo embaixo já vai estar a primeira opção para se tornar membro que é o de membro básico dois reais e noventa e nove centavos aquela caixinha de fósforo que eu falo que você pode pagar todo mês para ajudar o DCM é a primeira opção que aparece membro básico tem lá seja membro mas antes você clicar logo nele dá uma olhadinha vai puxando vai levando a página para cima tem as outras categorias vão surgindo bronze prata ouro e diamante você dá uma olhada vê os valores vê qual a sua possibilidade no momento e aí sim você vai lá e crava pá seja membro quando você cravar seja membro em qualquer uma das categorias você vai ser levado então a uma questão qual a forma de pagamento aí você escolhe o Google Play cartão de crédito mercado pago e Paypal você escolhe a melhor maneira de pagar para ser um pagamento mensal e você automaticamente já vai ter se tornado membro do Diário do Certo do Mundo vai ter nos ajudado muitíssimo na nossa luta diária aqui para fazer esse ótimo jornalismo que a gente faz entrega para vocês diariamente nas redes sociais e no YouTube por meio das nossas lives vai que você não conseguiu entender algum desses passos ou nenhum deles ou achou muito confuso a maneira de seguir esse espaço não está conseguindo apesar dessa explicação você não está conseguindo se tornar membro a saída é uma só você vai mandar um e-mail para marilia arroba dcm.com.br você sabe que Marília resolve qualquer coisa no DCM então se você não entendeu não está conseguindo algum dos passos não está andando certo você manda um e-mail marilia arroba dcm.com.br e imediatamente Marília vai entrar em contato com você e vai te dar um atendimento personalizado e vai te explicar direitinho como é que faz para você se tornar membro tá bom? em nome da equipe do DCM eu deixo a minha gratidão aqui por você estar primeiro prestando atenção nesse tutorial e tenho certeza que vai levar ele a sério e vai lá atrás para se tornar membro também e fazer parte fazer parte dessa luta que é uma luta dura permanente diária mas que vale muito a pena tá bom? muito obrigado a todos e a todas